E aí galera tudo bem? Começando mais uma transmissão Bom Papo Cast. Como que tá Marlinho? Tudo bem meu irmão. Tudo na paz? Tudo certo? Sim, sim. Eu quero já começar pedindo para você se inscrever no nosso canal do Bom Papo Cast no YouTube. Entra lá, acessa Bom Papo Cast, ativa o sininho, compartilha com a família, com os amigos, com a galera. Tem muita coisa bacana lá. Inclusive essa transmissão de hoje, cara, tá show de bola Marlin. Muito show de bola. Cara, fera. Nós estamos ficando chique demais. Nós estamos grandão, né? Então faz jus, né? Faz jus toda essa estrutura, toda essa equipe maravilhosa. Nós que já somos... Hoje batemos 5 milhões então. Se Deus quiser, né? 5 não, 10, 10. Bebendo 10. Cara, se Deus quiser, hoje é só pra cima. Show de bola. Seja muito bem-vindo, já parceiro e amigo, o Braum Alecão. Que honra! Obrigado, Gasco. Obrigado mesmo, Marlon. Falei certo? Falou, gente. Eu já meteu um casco aqui, mas agora não é Gasco, Gasco, Gasco. Fiquei aqui na cabeça e tal. Nome difícil também, né, pai? No meu lugar, muito obrigado de verdade a vocês dois aí pelo convite. De verdade também ao meu grande querido amigo, que já é meu parceiro. Já estamos casados juntos. Olha aqui, delícia. Ao meu Eberso Preto, né? É um grande Eberso. Não sei a sócia aqui de Jardim Preto. É, então aí, ó. Ele tá no CNPJ. É o CNPJ. A gente vai ter que mandar uns boletinhos pra ele. Ah, então tá lá pra pagar. É, porque o cara tá aqui todo dia, não, mas... Ele é o Eberso, é um cara parceiro, amigão nosso aí, está sempre com a gente. E sempre as pessoas que ele indica pra gente, sabe que são pessoas de qualidade, que realmente vale a pena. Você é um deles, então seja muito bem-vindo, cara. De verdade. A gente fica feliz de você conseguir um espaço na tua agenda e tá contando um pouco a tua história aqui. Pô, que legal. Inclusive, e te avisar e te mandar esse abraço que é do Michel, nosso sócio também aqui, apresentador do programa, que eles sempre entram lá em Lá de São Paulo. Hoje ele não pode entrar devido aos compisos dele lá, mas te deixo um grande abraço e te agradeço por você estar aqui com a gente. Michelzão, um grande abraço, obrigado e eu sei que você tá de atestado e não quis vim hoje, né? Mas obrigado também à equipe sua, parabéns, que equipe fera demais, a galera bacana mesmo, tudo forte mesmo. Tudo forte. Cara, que bacana você estar aqui, velho. Show de bola, cara, estouradaço no Instagram. Show pra caramba, Brasil a todo aí, velho. Fala pra mim. Sim, sou preto. Deixa eu conversar com isso, né? Até a turma fala, né, tipo, prazer, pra não ficar falando de que tom, né, tipo, quantos de mão, duas, três de mão, quatro de mão. Verdade, meu, eu brinco muito com isso, de ficar legal. Eu pergunto, tu é preto, mano? Ele, claro. Hoje, hoje temos, né, 38 tonalidades de preto, né, mano? Tonalidades de cores pretas. São 38 tonalidades, então existe o branco mais claro e tal, então, então tem todas as diferenças, então, praticamente, tu pode ser um cara preto, tá? Mas não é, aí, então existe várias tonalidades, então, automaticamente, às vezes, ficam nessa dúvida, às vezes, eu brinco, porque nem todo mundo, nem todo mundo tem essa ideia, essa noção e tal, e uma vez eu brinquei com isso, o cara, falei, tá preto, ele falou assim, eu sou, mas não tô preto, assim como você, né, cara? Ah, que legal, ele sabia. Eu acho que era tudo muito legal. Não, mas a gente, a gente sabe que tudo isso aí sempre é uma brincadeira, mas tem pessoas que levam muito a sério, mas sim, eu vejo assim que, 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 acho que a tua alegria tá aí, ó, nessa, né, e a gente realmente não tem esse problema, nunca teve esse problema, cara, graças a Deus, é, a gente sempre teve amigos também de cor aí, cara, não faz isso. e é muito mais. Ah, eu vou ter que te contar, eu tenho que te contar, eu tenho que te contar, meu Deus! Mano, a gente, perdão, me perdoa, desculpa, 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 me perdoe, não, 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 não tem que pedir desculpa, não, não, eu vou deixar, desculpa, por favor, por favor, por favor, gente, que eu sei que estás assistindo, esse cara maravilhoso, é inteligente pra caramba, mas tem que contar isso, porque a maioria das vezes, quando a gente, a gente que... Ah, vocês são pessoas mais claras. São... Essa é sempre a situação de citar, sabe? Tipo, ah, pô, você é racista? Não, eu não sou. Por que que não é racista? Ah, porque eu tenho um amigo preto. Pô, eu tenho alguém na minha família que é preto. Mano, eu sou preto. Não, peraí. Você tá justificando uma situação. Tá ligado? Você tá justificando. Pelo amor de Deus, não me entenda mal. Por favor, por favor mesmo. Então, tipo, por exemplo, mano, a gente não tem esse melhor porque pra mim todo mundo é igual. Peraí, tipo, meu olho, teu olho, todo mundo... Cara, não tem... Eu assisti um filme, como eu falei pra vocês antes aqui, eu assisti um filme que o filme é chamado Pessoa Certa. É, Certas Pessoas, desculpa o nome do filme. Certas Pessoas. E num filme tem um podcast também muito maravilhoso, muito inteligente, que o cara, ele é... Ele aceita... Ele quer morar com uma menina branca. O cara é branco e ele quer morar com a menina preta. E daí no podcast, amiga dele que faz essa... Essa... Ai, como que fala? Apresenta. Apresenta. É, que apresenta junto com ele. Ela é preta. E daí ele vira e fala assim, ah, mano, pô, é... Eu tô... Eu acho que... Essa ideia cultural de preto com branco, acho que a gente pode mudar. Ela falou assim, nunca vai mudar, cara. Nunca vai mudar. Daí ele falou assim, não, peraí, você acha que então não pode ter... Vai existir um relacionamento de um preto com uma pessoa branca e tal? Daí ela assim, vamos colocar claro aqui. Vamos usar exemplo aqui, se fosse uma mulher. Uma mulher que é casada e ela é traída. E ela perdoa. Toda vez que tiver em uma briga, ela vai bater... Ela vai relembrar a situação. Ela vai relembrar a situação. Por quê? Porque ela acha que vai acontecer de novo. Então, toda vez ela vai jogar na cara. É assim com a gente. A gente pode ir. Não que a gente quer que... Não ser amigo de vocês, brancos e tal. Não, não que seja isso. Mas a gente sempre tem um pezinho atrás que qualquer coisa que a gente dê espaço, sempre vão ser diminuídos, sabe? A gente nunca vai ter o nosso valor, sabe? É igualzinho, isso coloca em todos os sentidos. Em sentido de ter uma mulher, sabe? Às vezes... Eu tava conversando com uma amiga minha. Mano, às vezes eu não vejo uma doutora, por exemplo, sabe? Mas que faça uma cirurgia, tá ligado? Mulher que trabalha no lado da enfermagem, no lado da saúde, é sempre instrumentista, enfermeira, auxiliar de enfermagem. Não é uma doutora. Claro que existe, mas é a minoria. Sim, sim, sim. Então, tipo, é mais ou menos esse rolê. Mas, por favor, desculpa, eu tô te cortado. Me perdoa. Não, mas só pra você entender que, cara, que a gente ama e não tem distinção de nada. Obrigado, obrigado. Tanto que a gente quer na podcast nossa, na produtora nossa aqui, tem vários estilos também aqui, cara. Tá tudo certo. E bacana, não. Tudo de bola. Nós te amamos aqui do jeito que você não tem nem noção, cara. Não, mas até desculpa, porque às vezes você fala, mas às vezes não entende. É, porque na verdade, assim, a gente realmente é esse negócio, é muito novo, cara. Então, eu sou, a gente é numa geração lá de trás, que não tinha nada disso. Não, não. Se você fosse ver as músicas antigas, cara, hoje não consegue mais passar aquelas músicas. Tá, então, meu. Tem uma música que eu acho muito interessante que eu tava escutando as músicas. Minha mãe gosta de cesareje. Minha mãe, como eu falei pra vocês, né? Legal. Pode falar mistério aqui? Claro, tá em casa, velho. Tá em casa. Como eu falo pra vocês, Beto, né? Minha mãe não sei se ela transla com aquela chupa, chupa. Ela, que com o boi, né? Eu, quando eu nasci, a mãe olhou, o Beto que eu trouxe a peladinha, eu falei assim, não, esse pintinho aqui não é meu, não. Não, meu, ele é preto, ele é preto. Cadê, cadê, cadê o Chibarrão do meu viado? Cadê o Chibarrão do meu viado? Minha mãe, amanhã forte mesmo. Legal. Minha mãe escuta muita música certa de região. Eu tava deitado no quarto. Eu moro em São José, na parte, moro em Curitiba, mas Curitiba é meio dividido em litoralho, em cidade metropolitana. São Jairos Pinhais. Isso, moro em São Jairos Pinhais. Minha mãe mora em uma tomada ré. Show. Você vê que a gente é pobre, né? Mas tem gente de Colômbia que eu já vi na equipe. É brincadeira, é brincadeira. Colômbia, que aqui não conhece Colômbia pra vocês, Colômbia é quando a pessoa é feia e pobre ladrão. Sacanagem. Colômbia é brincadeira. Não, pessoal, a gente só brinca, porque também é nosso piazinho, né? Colômbia é nossa partezinha de Curitiba. E daí minha mãe mora em Tomadaré. E daí eu tava na quadra da minha mãe, e eu lembro, fatigamente, que a música tocava bem assim, eu sou do tempo que ainda homem gostava de mulher. Mano, eu falava, meu Deus do céu, mano. Eu falei, Jesus, na música, na música, na música, na letra da música, gaúcha, assim, sabe? Falei, Deus tremendo, se toca isso na rádio, meu Deus do céu. É, né? É que o seu lado, mano. É, então, você vê como são coisas que realmente hoje perdeu-se a graça. Sim, eu tava, eu tava, esse tempo atrás, eu acabei escutando sem, sem querer mesmo ali, do Gabriel Pensador. O cara, se conseguiu ver a letra do Loira Burra, meu irmão, pesadaço, cara. E a galera, né, na balada e curtia, eu lembro que eu curtia, que ia nos lugares, e a galera curtia, no carro, era aqueles hits bacanas na época. Então, que hoje, cara, não tem como se encaixar. A gente é tão cortado com as palavras hoje, né? Você tem que saber o que fala, porque, realmente, hoje a pessoa, tipo, se ofende e tal. E antigamente, ninguém nem sabia disso, cara. Nem se ligava disso, cara. Antes não tinha, por exemplo, claro que, pô, o preconceito, realmente, hoje, ele apareceu mais, e é debatido mais. Naquela época, tinha o preconceito, só que na hora, tão debatido, né? Não era, não tinha tantas discussões. Mas, você vê que, eu falo assim, claro, que é um assunto que, realmente, é só pra passar, mas, é, é, pra gente, na minha época lá, eu nunca vi essa distinção, entendeu? Sim, nunca, né? Por isso que eu digo, eu digo, a gente só queria saber de brincar, jogar bola, jogar vôlei, é bem mais saudável, né, velho? Não, é tudo muito mais saudável. Eu quero dizer, você nem se liga, não tinha nem tempo de pensar nessas situações. Cara, tava ali, o porra, era brincadeira, tivesse que falar, os prazeres eram outros, né? Então, assim, realmente, mas, assim, aqui é tudo certo. Mas, 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 me diga, me diga lá. Vai lá. Você, tá morando em Curitiba, vai ser no Mariculitiba, né? Você é do Norte do Paraná. Eu sou do Norte do Paraná, eu sou de Mariluz, eu nasci em Mariluz, pai de Campo Morão, Moreira Salles, minha esposa de Mariluz, Camorão, 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 ninguém fala, Campo Morão, Camorão, 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 é tudo que eu falei isso mesmo. Eu sou de bola. Eu sou da Lula, eu nasci em Mariluz e vim para Curitiba com seis anos, né? Ah, então... É daí, desde aí, eu tô, tô, tô em Curitiba. Entendi. Desde aí. Mas, se não é aquele cara mal, eu vou curtir o ano, né, cara? Mano, mas eu me sinto, eu percebi agora há pouco tempo, porque eu sou muito Curitiba. Eu sou o tipo de pessoa que os caras, se eu ando na rua e eu não conheço a pessoa, mano, não fala com a pessoa. Tipo um exemplo, você senta alguém do meu lado, agora, por exemplo, a comédia trabalhando bastante com a comédia, etc e tal, senta alguém do meu lado, cara, e a pessoa, tipo, tá me olhando, mano, eu continuo ou mexendo no celular, ou escutando música no meu lado, não vai dar um... Não, não, a não ser que tipo a pessoa, desculpa, eu acho que eu te conheço, ai, ai, tudo bem? Aí sim, mas não, mas cara, a gente curitiba, eu tava percebendo que em Curitiba não tem mototáxi, não tem mototáxi, eu tenho Uber. Agora você vai pra Floripa, vai pra outras cidades, algumas tem mototáxi, aqui tem, Paranaguá não tem? Não sei, sim, não, não. mas algumas cidades, a gente fazemos tem, por quê? Curitiba é tão preconceituosa, que ela já tem que ter medo um pouquinho da galera, né, da de Uber já é estranha. Por que isso não é estranho? 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 Não, é que na verdade, eu acho que o curitibano não gosta dessa aproximação. Não gosta. E não gosta geral. Tipo, eu morei em Curitiba um período, e cara, eu fiquei dois anos num prédio lá, e eu não conheci meu vizinho de porta. Dois anos, dois anos, imagina, mas é o estilo da cidade. Exatamente. É o estilo dela, mas também quando você pega a confiança, aí cara, a pessoa é teu brother, aí só te empresta dinheiro. Não, mas é da cidade mesmo, como o Marlon falou, é cultural dele. É cultural dele lá. Mas é brincadeira, a gente tem muito... Você refina na celular? É tão cultural que é o lado da mesa que eu tô lá. Eu tô brincando. Isso é carnaço. Eu vou ver de gostar. Aí que eu faço UPA. Porque meu pai, você já é. Eu já tava falando disso. Mais um DNA pro cara. Pra senhora que é a mulher desse cara, do caso aqui, já vou dizer pra senhora, ele vai ter que assumir. Mãe, encontrei meu pai. Gisela, mais um pra família. Ei, cara, bro, 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 bro. Cara, e como é que foi essa descoberta no humor e tal? Você vem fazendo o que? Nasceu, o comediante não, né? Não, mano. O que foi? Falei. Então, o que aconteceu? Eu acho que talvez tenha nascido o comediante, mas deixa eu te contar um pouquinho. Porque a veia tá lá, né, mano? Então, eu trabalhei já em várias empresas. Trabalhei na Ambev e trabalhei na Coca, né? Já trabalhei nelas como auxiliar de descarga. Já trabalhei nelas. Aí tem outros trabalhos também. Já trabalhei... Ah, isso, mas já trabalhei outros trabalhos mesmo. E ontem... É... Ontem, hoje é... Hoje é terça, é isso, né? Hoje é terça? É. Terça. Não, hoje é sábado, né? Hoje é sábado. Ele vai contar, você vai editar isso aí, não vai editar? Nós moramos. Então, hoje é sábado, é claro que... Não é demais. E daí, tipo, eu fiz a consulta com a psicóloga, eu fiz a consulta com a psicóloga, e daí... Como ele se suicidou lá? Não, 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 é, é só falar assim, ele tem problema, aí fica aí, eu fiz a consulta com ela, e eu falei sobre isso ontem, até, é, cara, eu falando com ela, e ela me, eu falei sobre que eu comecei nessa via artística, por causa da minha tia, a tia Maria, porque ela sempre gostou que eu imitasse muito minha mãe, minha mãe é muito engraçada, minha mãe é muito engraçada, ela fala muito errado, gente, pelo amor de Deus, ela fala muito errado, se ela falou assim, vou desbloquear, desbloquear, legal, legal, mano, você viu ela, eu tento ver eu corrigir, a gente já tentou muitas vezes corrigir, não, porque o problema, não é problema, é problema, aí, a gente tentou ter que corrigir, mas ela, não, tem que desbloquear, eu fico, tem que desbloquear, é, minha mãe falou muito errado, você tá aí, e daí, minha mãe se bateu muito, mano, me bateu muito, bateu tanto, bateu tanto uma vez, bateu tanto, tanto, que eu sumi, cara, aí ela acendeu a luz, a luz continua me batendo, ela quer brincar de vocês, quando eu vou apoiar a primeira, a mãe, a mãe é foda, e mano, minha mãe sempre me batia, nem a minha tia, gostava de, de às vezes, pegar esse lado da mãe braba, e mostrar pra minha mãe, e falava assim, ô, meu nome é Jonathan, eu falava assim, Jonathan, como que tua mãe faz? e eu falava assim, então Jonathan, você fica o dia inteiro, andando nessa rua aí, porque eu não queria o filho, pra ficar na rua não, seu vagabundo, uma hora eu quero te matar, uma hora eu quero te matar, e eu gritava a minha mãe, e a tia, e a tia sempre amou da risada, e eu fui vendo aqui, tipo, mano, isso é engraçado, isso é muito legal, sabe, e daí eu fui, aí eu tinha um grupo, e daí comecei a estar com esse grupo, aí eu comecei a copiar piadas, do Marcelo Marrom, do Marcelo Marrom, maravilhoso, maravilhoso, e daí eu comecei a fazer stand-up, um amigo meu chamado Rafael Aragão, que hoje ele só faz stand-up sobre pião, sobre gente do trabalho, de pião mesmo, de trabalhar em oficinas, essas palavras todas, ou ser pião mesmo, não sei se o supervisor, é ser pião, civil gerais, isso mesmo, aí ele faz stand-up sobre isso, e no começo, quando eu comecei, ele falou assim, você faz stand-up, só que está copiando uma piada de alguém, e no ramo do stand-up, não pode copiar, não pode, é uma ética nossa, tem que criar, então eu falei, tá, como que faz então, para criar essa palavra de piada, ele falou, traz algo do teu cotidiano, e aí conta ele, e eu comecei contando coisas da minha mãe, e aí começou a fluir, foi vindo, então eu acho que hoje eu digo assim, que dou, toda essa imérita dona Maria, que construiu essa veia em mim, que eu fui vendo que era muito bom, e aí foi vindo, e aí o trabalho começou a estourar um pouco mais, quando eu comecei a fazer o trabalho, que hoje sou mais reconhecido, que tem um vídeo no YouTube, que graças a Deus, deu uma atingida muito boa, deu um mil e poucas avisações, do haitiano, que eu falo que pareço com haitiano, e aí, eu falo, eu sou haitiano, não, todo mundo pensa que eu sou haitiano, todo mundo olha, mano, uma vez eu briguei com haitiano, mano, ele me olhou para mim, e falou, tu não é haitiano, eu falei, não sou haitiano, eu vou para haitiano, eu falei, não, só, eu falei, de Curitiba, tem um cu que é de Curitiba, meu cu também é de Curitiba, ele falou, tu é haitiano, sim, e eu vou povar, ele falou, eu falei, então pova, ele falou, fala, colentinha, eu falei, colentinha, ele falou, fala pendrive, eu falei, pendrive, ele falou, fala relógio, eu falei, relógio, ele falou, vende tudo, eu falei, três por dez, e pegou, e foi vindo, e graças a Deus, vindo com esse trabalho, as coisas acontecendo, os giros vindo, conheci, graças a Deus, conheci o Emerson, através de um amigo nosso, chamado Cleverson, e a gente já formou uma aliança, o Emerson Preto aí, a gente já formou uma aliança, já construímos, e honra e glória a Deus, hoje estou aqui com pessoas maravilhosas, obrigado, de verdade. E vocês participaram do Curitiba Comedy, né, cara, que a gente vê lá, que é uma porta, abre uma porta para grandes, é uma casa de vitrine, a gente sempre está lá, vamos estar lá, mais para frente também, então tipo, cara, é muito bom ter essa visibilidade de uma casa grande, graças a Deus. Que legal, graças a Deus. E aí, você estava falando a questão de você criar, criar as próprias piadas, e como é que é isso, cara, porque você tem que estar inspirado, você tem que estar legal, você tem que estar, a mente boa, como é que você busca isso? Mano, existe muitas, existe muitas performances de criador de piada, agora, agora você me preocupa, vem, vem, vem legal para comentar, existe muitas formas de criador de piada, existe o mais conhecido, o mais famoso, que é o criador de piada, como Afonso Padilha, Afonso Padilha é um ótimo escritor, mas ele pesquisa muito, ele pesquisa sobre, por exemplo, ah, celular, então ele vai destrinchar sobre o celular, ele vai falar, por que o celular é tão usado, por que é tão feito, ele destrincha mesmo, ele é tipo um Tony Stark, ele pega isso aqui, abre, abre, e depois ele fala assim, ó, só quero só as melhores coisas, tá ligado, tipo, só as melhores coisas do celular, e aí vem, é uma forma muito boa de descrever, sabe, tipo, você vai colocando, tanto que ele tá aí, os números, números de coisas, ele tá aí, as performance de situações, ele tá aí, as coisas que já foram estudadas, então, essa é uma das melhores formas de construção, hoje a mais trabalhada, daí tem a forma que eu uso, tem o humor, um incense, que eu acho, é incense isso mesmo, que é um humor meio louco assim, que é o do Igor Guimarães, que é um humor que não tem pele e cabeça, e é louco pra caramba, e vai avulso, é, ah, eu pisei no ataque taruga, e ele vai louco mesmo, e ele é desse jeito, feliz, e tem a forma de construção, que é a minha, que eu uso hoje, é mais criada, é mais imaginada, sabe, tipo, por exemplo, para criar essa enredo do haitiano, eu tenho que imaginar o haitiano, sabe, tipo, não que não aconteceu, deu discutir com haitiano, nunca aconteceu, mas tipo, já vi haitiano, ele chega pra mim, tu haitiano mesmo, não sou haitiano, sou brasileiro, daí nisso, eu fico imaginando, é, eu fico imaginando ele discutindo comigo, eu fico imaginando, o que vem mais nessa discussão, o que ele pode falar mais, o que que é a ideia, sabe, tipo, uma pessoa ansiosa, que fica só pensando besteira, que tipo, eu vou ser com meu carro, mas será, pô, se eu bater meu carro, aí eu tenho que pagar, não, então eu já penso nessa, eu uso essa forma, para pensar uma coisa positiva, então tipo, ah, eu vou criar piada, pô, se eu vou falar da minha mãe, eu vejo a história que eu tive com a minha mãe, e começo a imaginar outras situações, mais loucas e engraçadas com isso, é, eu vou vindo, vou vindo, que nem pega, que nem você acaba pegando coisas do dia a dia, até dos outros, até para poder encaixando na, 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 na tua mãe, junto, isso mesmo, para não ficar só o da tua mãe, não é, para não ficar uma coisa muito, muito limitada, né, para não ficar uma coisa, e que nem você falou da Etiana, tipo, porra, sensacional, né, não, show de bola, é pior que, pior que você tem uma coisa, que muita gente nem tem, você tem o, como é que fala assim, ah, é, cara, igual, aí você consegue brincar, show de bola, aí o que acontece, você acaba tendo, tipo, pensando, cara, eu quero conversar mais com a Etiana, quero saber como é que as piadas dele lá, como é que é a vida deles lá, para aí, como é que, porque o Etiana também deve ser um, deve ser uns caras também animados, sim, total, total, e consegue pegar algumas piadas deles lá, não? Mano, eu, eu tento não ir muito a fundo, na questão cultural, porque daí, tipo, eu posso, eu pego, eu perco a, a essência, né, porque eu sou um cara, eu sou extremamente curitibano, aí eu estou fazendo preparação cultural, porque eu estou pegando uma coisa de uma outra pessoa, pegando uma coisa de uma, de uma pessoa, eu sou de um país, daquilo, e trazendo para mim, contando como prioridade, porque, cara, o haitiano, o haitiano brasileiro, que se posiciona como eu, cara, já pegou para a galera, pegou, ah, o haitiano brasileiro, o haitiano, tem o que? O haitiano, então pegou isso, virou, eu virei um comediante haitiano, então, o que que aconteceu? Isso é prioridade, para a galera, isso já entende, então se eu pegar a minha identidade, se eu pegar muita cultura, não sendo, eu estou pegando uma coisa que talvez, um haitiano poderia contar de verdade, mas, eu não busco muito, mas, eu sei bastante que, pô, nos haitianos eles tem a própria igreja deles aqui, tá ligado, tem a própria igreja, a cultura é diferente lá, é totalmente diferente daqui, lá mano, não tem essa, essa, essa união com a galera branca, entendeu, tipo lá, é black, é black mesmo, é preto é preto mesmo, entendeu, tipo, é a tradição de estar junto, então mano, é a comida diferente, a gente faz um arroz aqui, é o arroz nosso, é um arroz, nem pão, tem gente que faz com, não, eles colocam tudo tipo, da salada todo tipo, todo tipo assim, sabe, então tipo, é uma cultura extremamente diferente, assim, extremamente diferente, então, a gente estuda, mas eu tento me privar um pouco, tento me privar um pouco, para não ir tão longe, para não se envolver tanto, para ter um pouquinho da tua, da tua essência aqui, exatamente, e você puxa essa do Etiano, para ficar engraçado o negócio, mas é porque tipo, pegou né, foi uma piada que eu me achei, que eu me encontrei, fala a verdade, de falar que eu parecia, porque no começo, quando eu comecei a contar a piada, eu sou um cara preto, e eu não gosto de mim, eu só gosto de respeito, eu sempre falo no meu show, eu falo, mano, vou fazer piadinha de preto sim, quem não gostar, preto que não gostar, fica branco, é assim que eu começo, então mano, mas é tipo, eu começo com isso, porque assim, a gente tem que ter respeito pelo outro, diferente de discursualidade, de crença, religião, qualquer situação, a gente tem que ter respeito, então quando eu começo, como eu começo a fazer essa piada do Etiano, é para eles entenderem, que mano, olha um preto foda, e eu fazer essa piada do Etiano, zoando o Et, aí eu vi uma reportagem, com um cara, a mulher fez uma reportagem com o Etiano, e ela falou, como que você está, tudo bem, você gosta daqui, eu gosto, só que eu sou maltratado, mais que os pretos daqui, aí fiz, tem que mudar isso aí, sem dúvida, tem que mudar isso aí, aí eu pensei, mano, tem que mudar, tem que fazer diferente, aí eu coloquei a piada, como se por exemplo, no final, que eu sempre tenho um rebate dessa piada, que eu falo que eu saí com a mina, eu saí com a mina, e a mina olhou para mim, cheguei na balada, um amigo meu falou assim, ô bro, e aí tudo bem, tudo bem, como que está, está tranquilo? Mano, tem uma mina que chegou aí, e ela é chegada no Etiano, mas eu não sou o Etiano, mas você parece, mas eu não sou, mas você parece, mas eu não sou, ele falou, mano, olha a mina, eu olhei e falei, olá, eu sou o Etiano, na hora, aí ele falou assim, mas tu não era o Etiano, mas agora eu sou, vendo o relógio, pedaio com lentinha, aí ele falou, então tá bom, então chega nela, só que tem um problema, ela fala inglês, tem que desenrolar o inglês, daí, eu olhei e falei, sou fluente, não é inglês, ele falou, fala o inglês, então, falei, the books are the tech, aí eu falei assim, ah, tá bom, sabe mais alguma coisa em inglês? eu falei, black friday, ele falou, o que é black friday? eu falei, black friday é bom, chegou no ouvido, ela fala, black friday, ela gosta, black friday, ele falou, mano, só uma coisa, vai na mina, cheguei na mina, falei, olha lá, eu sou do Haiti, ela, hum, você tem uns traços negros, eu falei, obrigado, que bom que ele é palhô, ela olhou e falou assim, let's go in house, falei, não, só tem o trine, eu não sou o cheiro, cara, eu não sou o cheiro, eu não sou o cheiro, ele falou, seu burro, é pra casa dela, é pra casa dela, vai pra casa dela, eu falei, eu vou pra casa dela, falei, let's go in house, tu house, tu house, cheguei na casa dela, você fala alguma coisa, meu heitiano, e eu cutucando, falei, olha, eu sou do Haiti, ela, fala alguma coisa, meu heitiano, ela, eu sou do Haiti, ela falou assim, fala alguma coisa, mais diferente agora, meu heitiano, eu falei, putz, eu não sou heitiano, né mano, só sei isso aqui, aí eu lembrei do bagulho que minha infância, que deslanchou, lembrei que vou fazer, já mandei aqui, ahhh, 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 essa piada, eu comecei a construir ela, e falei, cara, é isso, toda mina, às vezes, quer um, quer um preto, quer, não mano, você quer um preto de qualidade, fala várias, para mais de quatro línguas, com a boca para frente, cara forte, ai cara meu, aguenta para casa, não mano, o cara não tem, trabalhador forte, família, família, forte para casa, minha mãe, minha mãe, minha mãe, minha mãe, minha filha, você, ai como queria que teu pai fosse um daquilo, que legal, e me digo um negócio assim, cara, essa questão, o pessoal que é amigo teu, né, que está na tua rede de relacionamento, não vem com piadas novas para você, assim tipo, inventa uma piada de tal assunto, tem muito isso? Mano, acho que é a coisa que a gente mais ouve, né, a frase que a gente mais ouve como comediante, ai quando esse cara chega assim para a gente, fala assim, ô mano, tem uma história que eu posso te contar, que eu preciso colocar no teu showzinho, você puxa aquilo aqui na raiva, vou colocar no teu showzinho, vou colocar no teu, vou colocar no teu olho de Tandera, mas alguma, às vezes que escuta, eu escuto porque eu sou educado, eu já vi amigo meu falando, mano, por que tu não faz então, já que é boa, eu já vi o cara falar assim, eu escuto, mano, eu escuto bastante histórias que eu, que eu acho muito bacana, assim, teve uma, teve uma história que eu achei muito maravilhosa, que um cara, o cara, ele, ele contou assim, ele falou assim, ô mano, na moral, ele, um cara me contou, e só que hoje eu coloco para mim, sim, gente, vai besteira aí, viu, aí ele chegou e falou assim, irmão, posso, ele falou, o amigo meu chegou para mim e falou, posso fazer a pergunta, eu vou contar como se fosse para mim, tá, meu cara chegou uma vez, o amigo meu chegou, que eu não gosto de falar o nome, mas para vocês entenderem, casca, aí ele chegou, o que foi? Vocês conhecem o cara também? Vocês conhecem o cara também? Que legal, aí ele chegou e falou, mano, posso fazer uma pergunta? Eu falei, pode, certeza? Eu falei, por favor, pode, eu falei, irmão, se eu mandar, a foto do Malaquias, entendeu? Se eu mandar a foto da Rola para a mina, é assédio? Eu falei, mano, se você tiver intimidade com a mina, se for amigo da mina, mas não, ele falou, se eu mandar a foto da Rola assim, avulso, eu falei, claro que é assédio, ele falou, e se ela mandar a foto da Rola dela para mim? Ah, não é, eu não sei, mas quer ficar pau a pau, vai. Eu achei, quando o cara me encontrou, eu falei, foi um gênio, você tem que dar ouvido, Ela tem que dar ouvido, mas me lembro do seu agosto, acabou que fala, pau, 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 eu não entendi, vai subir na gasórdia, sabe uma coisa que eu sempre pensei, que eu nunca vi de piada, que eu falei, pô, eu queria talvez dar a dica, assim, por favor, para fazer a limpiada, com um vaso sanitário, cara, assim, eu nunca vi, assim, que o cara que criou o vaso sanitário, porque realmente você lembra do cara que criou a lâmpada, o cara que criou várias coisas, mas você vê a importância que tem, cara, o tal do vaso sanitário? Reparou? Boa. Não, acho que dá legal. Eu nunca perdido agora, cara, que crítica é essa? Que merda? Mas aí, até a família que pensava a verdade, mano, porque é só, você achou a bosta, não, eu pensei, mas você falou, tipo ali, não, mas eu acho, eu acho, a gente fala, que é piada hoje, não, porque a piada hoje, tipo, tem que ser com coisas engraçadas, e você falar sobre coisas, desse tipo de coisa, é engraçado, se você souber lidar, mano, eu acho, porque a gente sempre fala na questão de vocês, coisas que criam, né, mas eu falo sanitário, a importância do vaso, ninguém fala da importância do vaso sanitário, como que tu vê a importância dele, me conta pra mim, se não tivesse ali a descarga ali, como é que faria, né, que nem antigamente, né, fazia lá, na arvinha, você tá com o treino na tua casa ali, olha a importância de ter um vaso, cara, às vezes é mais importante, quem quase não conhece o vaso, você não tá do uso é o Emerson, né, meu Deus do céu, às vezes é mais importante, por isso que eu digo pra você, que às vezes pegar sacadas assim, de situações, que é mais importante do que a luz ali na tua casa, porque imagina o troço, se não tem descarga, fique sem água pra você ver, que foda que fica o ambiente, se não fiquem no ambiente, cara, é verdade, é verdade, o que eu tô falando, porque é uma... agora, agora, você deu um papo na casa, você deu um papo na casa, você deu um papo na casa agora, você entendeu? Agora, você tá, porque é muito importante você ter o vaso e a galera nem dá bola, porque eu lembrei disso, porque, cara, quando eu vou... quem é a fosfadilha perto de mim, Olha eu, mas é estudar, são coisas pra piada, porque é gostosinho, né, cara, você tá no vasinho, cara, é você só vê a importância dele quando tá tudo bem ali, assim, aí não, quando você dá uma merda, não, quando você literalmente, não, quando eu estraga, quando não tem luz, quando não tem água na caixa, quando ferra o troço ali, o pingueilinho, daí, fala, e você é uma coisa que não dá bola, é pro banheiro, vaso sanitário, então, às vezes, é uma sacada, talvez uma piada, fazer um... Mano, eu tô escrevendo mesmo aqui, ó, coloquei, vaso sanitário e estudar, mano, porque é verdade, eu não sei quem criou, eu sei quem criou o avião, Santos Dumont, e tipo, isso não é algo meu, né, não tá na minha casa, o avião, né, tipo, não, vai ter a lâmpada, amém, vai ter o tempo, é a lâmpada, pode estar em casa, mas é, Thomas Edison, tipo, cara, são coisas realmente, vai estudar mesmo, porque é algo extremamente se pensado, extremamente se pensado mesmo, e isso é verdade, eu sou um tipo de pessoa, que eu acho assim, ó, eu gosto de comentar coisas, que não tem prioridade ainda, que tipo, pessoas não falam, por exemplo, a gente tem comediantes femininas, mulheres, que por exemplo, a Bruna Louise é uma, tá super, né, famosa, tá na Netflix e toda, mas assim, a gente vê muito quando, não nada conta, tá super certo, porque a gente também já fez muita merda, a gente, eu tô falando, fala do estudar, porque a sobre, eu ter ficado com a mina, ter pegado na mina, deveria ter falado isso, então ela também, ela também tem todo o direito de falar, ah, peguei um cara de, né, membro inferior pequeno, e lá, em todo tal, foi bonito agora, né, membro inferior pequeno, ele se segurou, vai rir, mas assim, eu falava lá, de tomar da areia, falando de vício, ah, e daí, mano, mas aí, eu começo, tipo, pensei, eu falo, mano, eu tenho que falar sobre situações femininas, eu crio, mesmo colocando, tipo, de mulher rebatendo a situação, falo tipo, mano, é muito, é muito, muito isso mesmo, é de você pegar uma coisa, que nem todo mundo fala, que tem prioridade, e você puder fazer isso, é maravilhoso, mano, bem pensado, gostei, 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 fala pra você. Não, obrigado, é que realmente, o humor tá aí, tá na graça, nas coisas que a gente, às vezes, nem se liga, sim, aí, quando você puxa aquilo ali, e torna ele pro humor, fala, cara, você começa até anotar, depois mais, fala, é uma coisa que às vezes a gente não lembra, tem que ir pra ficar diferente, né, sim, e outra, não é fácil, quantos humoristas tem aí, pra você criar uma piada pro cara, deve ser muito difícil, senão se fica muito parecido com o outro mesmo, mudando alguma coisinha, sim, é verdade, é muita gente, uma coisa que eu admiro muito do trabalho de vocês, sim, os artistas, da comédia, cara, vocês, é, pô, gente, são os seres humanos, e cara, nem sempre você tá com no astral, lá em cima, né, e pô, tem um show hoje, cara, hoje eu tô, não tô legal, já aconteceu isso comigo aqui, pro próprio programa, entendeu, sim, pô, tô acelerado, pilhadão do meu dia mesmo, e isso tem que tá aqui, tem que tá bem, entendeu, cara, como vocês trabalharam nisso, vocês tão lidando com humor, né, cara, você, meio que, e acho que a temperatura pra vocês também é muito, é a risada, né, cara, é palmas, acho que mais a risada ainda, pô, você começa lá, a volta, depois de todo mundo, cara, isso, falando isso, falando sobre isso aí, eu, quinta-feira, fiz uma apresentação no Curitiba, e eu fiquei, mano, tipo, eu tava, tipo, muito pilhado, com muita coisa, dentro da minha vida pessoal, né, porque hoje eu só trabalho, só faço comédia, hoje eu só trabalho com a comédia, então tipo, às vezes, às vezes tem cachê, às vezes não tem, às vezes tem show, como dezembro, dezembro e janeiro, é uma data complicada, porque daí, viveria em carnaval, então a galera já me que segura pro carnaval, tá ligado, e dezembro passa um ano novo, passa um ano novo, Natal, né, fora, fora da cidade, então tipo, shows caem, não, então tava muito pilhado, e tal, e meu, daí tipo, pensei, pô, vou fazer o show, cara, eu acordei, eu acordei cedinho, meio dia, sabe, cada um tem o seu horário pra trabalhar, sim, com certeza, eu acordei, eu acordei, comecei a assistir um filme, comecei a chorar, mano, depois terminou o filme, chorei, 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 a tarde de inteira, a tarde de inteira, a tarde de inteira, aí parei, falei, pô, vou tomar um banho, tomei um banho, saí do banheiro, comecei a chorar de novo, mano, aí peguei, falei, não, calma, calma, entrei no meu carro, liguei, fui pro Curitiba, nem prestei atenção no horário, cheguei no Curitiba, era seis e dezessete, e o show era às nove e vinte, caramba, mano, cheguei ali, parei, fiquei olhando pra fora, chorei mais um pouco, me estabilizei, tal, beleza, quando chegou na hora de subir no palco, minha cabeça virou assim, tipo, virou, e mano, eu fazendo show, me atrapalhando com piada, a gente gosta de piada que faz linkagem, né, a gente linka uma piada com a outra, uma história com isso, uma história com aquilo, a gente faz uma linkagem, e quando eu me vi, eu tava, tipo, cara, eu tava fazendo, tava fazendo uma piada que é de outro show, uma piada que tipo, essa não casa pra fazer só, não tava no lugar, não tava no lugar, tá ligado, tipo, não tava no lugar, e eu falei, meu Deus, a galera, a plateia foi bom, foi um show, pô, bom, tá ligado, mas você sentiu que você não tava 100%, não, foi um show, pra eles foi um show tipo 70, tá ligado, mas pra mim foi um show 5, tá ligado, sim, tipo, mano, muito, muito ruim, você não tava, é, não tava bem, tipo, é complicado fazer um trampo assim, é complicado mesmo, e deixa eu te perguntar, porque muitas vezes hoje a gente sabe que pra qualquer coisa que você vai fazer, a mente é tudo, ainda mais coisas que se show, você imagina, você tem que elaborar, e o humorista tá indo também pra essa parte de psicólogo, tem que fazer alguma coisa com isso ou não? Caraca, mano, gostei de você, de você não, mas você, brincadeira, 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 mano, eu tenho, eu tenho 33 anos, eu tenho 33 anos, tenho, é, complicações familiares, em sentido, as histórias baseadas da minha mãe, são histórias baseadas, porque, por exemplo, como eu falei, minha mãe sobre ser namoradeira, é, eu não tive um pai, então minha mãe já teve, realmente, outros relacionamentos, às vezes, que, que, mano, que pra mim não foi agradável, você tá ligado, não foi agradável, então, tipo, eu não conheço meu pai, eu não conheço nada, tipo, conheci meu pai por foto, então, cara, isso automaticamente pilhou pra mim, sabe, pilhou pra mim, eu fiquei vários anos esperando, no meu aniversário, que pelo menos ele fosse um presente pra mim, que ele aparecesse, sabe, então, tipo, isso foi, 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 ocasionando, foi chegando coisas, vou trazendo coisas, em relacionamentos também, eu não consegui ser douradouros, entendeu, então, chegou a um ponto que, da quinta-feira que aconteceu essa situação, de chorar muito, eu cheguei a um ponto, falei, eu falei, falei pro universo mesmo, falei, eu preciso realmente de uma psicóloga, eu preciso realmente de uma psicóloga, eu vou me perder, mano, eu tenho duas pessoas dentro de mim, uma pessoa que é extremamente alegre, que é o bro, parceiro, ele chega no lugar, e ele faz as galera gostar dele, mas também tem o Jonathan, que é um cara mais privado, que é um cara um pouco mais ansioso, é um cara chato, isso, os traumas, mano, cara, eu, 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 como bro, como bro, eu chego aqui, porra, vamos fazer, ser top, tá ligado, hoje é legal, é, mas como Jonathan, eu já sou mais, e aí, tudo bem, pô, que legal, que bacana, sabe, mas vai ser entrado, então, pô, esses dois, uma hora vão estar em conflito, quando esses dois entram em conflito, em vez de o bro fazer essa data, vai ser o Jonathan, que não vai estar nem aí, enquanto o bro vai estar chorando, vai estar mal, e não vai estar entrando em cena, eu falei, mano, eu falei pro universo, eu preciso de uma psicóloga, eu preciso de uma psicóloga, vou buscar isso, mano, aconteceu que eu falei isso, foi, na quinta-feira, foi na sexta-feira, falei isso na sexta-feira, depois dessa situação que você ficou ruim, isso, fiquei ruim e tal, falei isso na sexta-feira, tava mal, um amigo nosso, chamado Cleverson, eu não falei pra ele que precisava de uma psicóloga, mas eu falei assim, mano, ele falou, mano, tem um amigo meu, queria muito que você conhecesse esse cara, queria muito que você conhecesse essa parceira, o cara é muito tinte fino, você já ouviu falar do Hermeson Preto? Eu falei, não, nunca ouvi falar, então ele falou, então cara, eu quero que você conheça esse cara, que esse cara é bacana, vê o Instagram do cara, mano, tô cheio de coisa, não vou parar pra olhar o Instagram, uma pessoa que ainda não conheço, eu vou conhecer essa pessoa, então, eu vejo o Instagram dele depois, tá, beleza, aí ele falou isso pra mim, então, ah, vamos ver ele, vamos ver se a gente vê ele na sexta, falei, mano, não tô legal, então não vai ser uma conversa boa, vamos ver pra sábado, porque daí o que acontece, eu consigo estabilizar tudo aquilo dentro de mim, e daí eu vou conhecer a pessoa, faço, me finjo de estar bem, pra que essa pessoa venha me conhecer, e sentir esse cara legal, seja uma maneira mais leve, é, aí eu falei, mano, vamos sábado, vamos sábado, tá, acontece que ele falou isso pra mim, na hora, na sexta-feira, um pouco mais da tarde, o Emerson mandou um joinha, no Instagram, foi lá, entrei, quando eu abro aqui, pum, pum, e olho e falo, cara, não acredito que esse cara que faz o Dona Fifi, não boto fé, mano, caramba, na hora eu falei, Cleverson do céu, mano, é esse cara que a gente vai conhecer, o cara que faz o Dona Fifi, sei lá o que, ele falou assim, cara, eu pensei que você ia conhecer ele, mano, claro que eu conheço, eu conheço ele, cara, meu Deus, eu não boto fé, mano, cara, porque, mano, pra mim, eu vi a Dona Fifi, eu vi, eu assisti muitas vezes, eu falei, caralho, eu vou conhecer o cara, meu Deus do céu, que loucura, meu Deus do céu, cara, é foda, eu falei, mano, até melhorou, cara, eu chego, o Emerson apresenta uma amiga dele, que é psicóloga, olha, que loucura, olha que loucura, fiz a sessão, mano, chorei horrores com aquela mulher, chorei horrores mesmo, parecia a Cris, sabe quando você apanha, dá pra falar, a mãe, agora eu choro, eu vou contar pra todo mundo, parei horrores e, 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 e olha, eu acho que tudo isso, hoje eu tava na casa do Emerson, e cara, extremamente cansado, cansado mesmo, porque eu não tava conseguindo dormir de madrugada, mano, não conseguia dormir de madrugada, eu ficava a madrugada inteira acordado, chegava durante o dia, dormia uma horinha, duas horinhas, depois eu rodava o outro dia de novo, rodava o dia inteiro de novo, ia dormir só no outro dia, as duas unhas, duas e pouco, cara, eu nunca me senti cansado, cara, eu não fiz nada, eu me senti cansado, senti no sofá do Emerson, porque é cansado dormir, então, a psicóloga, ela tira todo um processo da gente, que a gente às vezes coloca, porque a gente, a gente pode contar no stand-up, já de contar no stand-up, tipo, as nossas crises, conforme de piada, mas automaticamente, é o desabafo, e às vezes, vocês não entendem como desabafo, é apenas entendem como piada, sim, às vezes a galera entende como opinião, por isso que algumas pessoas vão cancelar, porque, olha o que tal pessoa falou, mano, a pessoa nem falou que queria que os bicicleteiros morres, nem falou, talvez, sabe, ele só falou assim, ah, mano, na moral, vocês estão tão ligados, que vão andar a tal horário na rua, a tal momento na rua, pô, vocês podiam, né, colocar alguém para fazer uma trilha, cuidar para vocês e tal, né, mano, briguem por isso, o espaço é de vocês, o mundo é de vocês, o maior tem que cuidar do menor, então, como o menor, se o menor pedir, vai cuidar, então, foi isso, então, a pessoa entende, ah, olha a opinião do cara, quer que todo mundo morra, ah, então, então, tipo, às vezes, é só um desabafo, dizendo assim, mano, a minha irmã se machucou de bicicleta, não, graças a Deus, a minha não, né, mas estou dizendo que esse comediante pode falar, ah, minha irmã se machucou como comédia de bicicleta, sabe, um carro pegou ela, graças a Deus não aconteceu nada, mas, bom, eu fiquei chateado porque eu poderia ter feito alguma coisa, aí o cara vai e só desabafa uma forma de piada, acho que é uma opinião, às vezes não é, mano, às vezes pode ser também. Não, mas então, realmente está, esse pessoal também do stand-up está buscando isso, todo mundo está fazendo, todo mundo faz, todo mundo faz stand-up, todo mundo faz consulta, todo mundo faz consulta, quem não faz, por favor, gente, vai fazer, e quem não faz stand-up também, por favor, corre atrás, porque corre atrás de ajuda, corre atrás de qualquer nível possível, porque hoje eu posso ter o espaço de estar aqui, no Bom Popcast, mano, e poder falar, mano, eu já fui, eu já fui, eu já fui, eu já fui autoritário, eu já fui machista, eu já fui muita coisa, e essa teoria de se consultar ajuda, melhora, mulheres que estão dentro de um relacionamento abusivo, procura um psicóloga, sai dessa situação possível, tá ligado, é uma pessoa, a sexualidade gay, lésbica, você pode ser, você está dentro de uma casa, onde o pai e a mãe não entendem, corre atrás de um psicólogo, e seja você, mano, seja você, vai em frente mesmo, procura, procura, a gente precisa de procura, a gente precisa curar essa alma, há muito tempo atrás, cara, quantos anos você tem, mais ou menos, desculpa perguntar? estou com 43, 43 e 41, 41, 41, 41, vocês são uma faixa tarde, tipo mais velha, na época, eu não precisava, na época de vocês, eu tenho 33, então praticamente, a gente não precisava isso, o tempo antes, a gente tinha nossos problemas, mas a gente resolvia, graças a Deus, agora mudou, é o que o Marlon falou, lá atrás, não tinha isso, agora mudou, então já que mudou, é uma geração, é uma geração, é uma geração, com vidro trincado, que eu digo, sabe, sabe aquele carro, que porra, chegou uma pedra e trincou, você fala assim, ah, não precisa agora, mas daqui a pouco, você entra no carro, hoje você sai dele, só deu um pinguinho aqui, amanhã você volta, você vê que caralho, estralou o que aconteceu, porque o sol está batendo, o sol está te deixando, deixou o teu carro exposto, uma hora esse vidro vai quebrar, vai machucar você, vai machucar a sua pessoa, que está do lado, vai machucar a pessoa atrás, vai machucar uma pessoa que está na rua, então mano, corre atrás, para não machucar mais ninguém, é, e que hoje na verdade, está complicado, porque realmente, a sociedade está exigindo muito mais da gente, demais, então assim, além do teu pessoal, o teu profissional está acelerado com você, muito, muita coisa, é, você fazendo muita coisa ao mesmo tempo, é uma obesidade de informação, vamos dizer assim, que às vezes, que nem eu comento às vezes com os meninos aqui, que tipo, a gente chega às 6 horas da tarde, velha, você quer ir para casa deitar, você não fez nada de peso, mas o teu, você for, você for, muito mais, tanto a mente, tanto a mente com tanta coisa, que você chega ali, você está morto, sim, é loucura, loucura, é grande, porque às vezes o cara tem um trampo, às vezes o cara tem um filho, sabe, às vezes, tipo, mano, às vezes tem crianças, e insumo que crescem, e não tem muito o contato do pai, ser aquela parceria, que você está trabalhando, o pai está correndo, está viajando, ele quer te dar o melhor, não está ligado, só que a gente, cara, eu sou um cara que cresce sem pai, preferia mil vezes, como a galera fala, ah, mas se o teu pai aparecesse, e fosse um cara que não te desse tensão, pelo menos eu estou com a cara do cara, ali do meu lado, mano, eu sei quem é o cara, tá ligado, eu consigo olhar no cabelo do cara, o cara está perdendo o cabelo, então eu vou perder também, tá ligado, tipo, eu estou olhando no cara, o cara é mulherengo, eu vou ser mulherengo também, ah, estou vendo que o cara, tipo, o cara gosta de homem, eu também quero gostar, tipo, sabe, mas o que tem? Eu que te venho, é meu pai, você tem uma base, é, é, eu estou tendo uma base, uma situação, e quando você tem o pai, e não tem esse espaço, de ter essa ideia junto com o pai, mano, automaticamente, pô, vai atrapalhando também, vai, vai abrir uma vacuna, você pode ver, mas você não sabe como ele é de verdade, tá ligado, então tipo, essa, essa é o grande problema, a gente está numa, num rolê de vida, num giro de vida, que automaticamente, a gente nem sabe o que está acontecendo, com a gente, automaticamente, como você falou, está cansado do dia, tem uma carga estressante, daí não chegar no final de tudo, você chega em casa, liga a TV, e a TV, celular, toda a parada toda, entra na tua caixinha do nada, oita meu, você é louco, cachorro, você olha aquilo, mano, se sintete com um vídeo de gato, gato, não, não sei, porque aquilo, te deixa dentro de uma caixinha, e dizer assim, meu, eu sempre uso essa frase, eu acho ela maravilhosa, meu mundo, meu mundo imaginário, é muito melhor que o mundo atual, tá ligado, meu mundo imaginário, é muito melhor que o mundo atual, meu mundo imaginário, eu sou, eu sou o Alonso Musk, tá ligado, é mano, no meu mundo imaginário, eu vou na panificadora, eu não preciso pagar, no meu mundo imaginário, meu Deus, eu não tomo banho, porque nós homens não tomamos banho, aí os caras falam, fala por você, ele deu risada, quer dizer que ele toma, agora descobri, me banhei disso aqui, mas mano, no nosso mundo imaginário, é muito melhor, no nosso mundo imaginário, a gente pode colocar a toalha em cima da cama, e ninguém vai brigar, mãe não vai brigar, mulher não vai brigar, o nosso namorado não vai brigar, é verdade, eu só queria saber quem que é, quem de vocês dois, mas é isso, o mundo imaginário é sempre melhor, é sempre melhor, então, é esse o rolê, a dor de cabeça que a gente tá, tudo era batendo, você vai olhar, vai conversar com o amigo, ô meu, você viu o que deu no BBB, você vai conversar com o amigo, ô mano, mas, o mundo vira um colapso, o tal político, com o tal político, com o tal político, era melhor, mas o tal político agora, porra, vira aquela, tá ligado, cara, quantas vezes, você chega pro público, e fala assim, ô meu, namorão, aquela carninha, você disse que ia sair, não vai sair, hã, aquele papinho que você falou, ô, conta aquele segredinho lá, hã, é verdade, é verdade mesmo, com o Armist, ele tá dando bubom, é verdade mesmo, só esse tempo, hã, 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 ele tá aqui, ele tá aqui, vai com a produção, corta, edita, é, é, essas coisas que a gente não tem mais, desde essa conversa, não tem necessidade, conversando com uma menina, ela virou pra mim, falou uma coisa que eu achei maravilhoso, ela você lembrou, eu gosto de baile favela, eu gosto de baile, com cada um, vale para cada um, baile, eu gosto de escutar pagode, tiro de pistola, de lugar, não lugar favela, eu falei, menina, você tem um estilo, bem, bem, tudo pra você, Deus abençoe, e não é cenográfico, tá? Não, de verdade mesmo, de verdade, tô sentindo isso, já pega já pra mostrar aqui, já vou pegar, já manda, aí ela virou e falou assim, eu gosto de baile, por quê? Porque mano, eu vou na balada, tipo, eu vou na balada do pessoal do nível social alto meu, chego para os caras, os caras do nível social, é o mesmo papo, e aí, como que tu tá? tu mora aonde? Agora vai no favelão, eu falei, aí mina, tá ligado? Tu tá com quem aqui, mina? Porra, vamos lá, eu sei, é uma gata da hora, e sai, é o cara que não tá ligando, é o cara favela, o cara sai, o cara volta, e fala, tu te encarando, faz hora dali do canto, hein mano, porra, tu é, agora vai no baile aqui, trajadinho, porra, aquela mina tá me olhando, irmão, porra, acho que eu vou chegar, eu pego o insta dela, eu pego o insta dela, eu pego o insta dela, o que é mais simples, é muito melhor, na verdade, a gente também, a gente compartilha, desmão raciocínio, cara, ah, o cara vê essa estrutura, que nem tem da produtora, que pô, a gente quis dar o melhor, pra praia, pra todo mundo, mas a nossa essência, cara, é a simplicidade total, a gente quer realmente, o cara fica à vontade aqui, né mano, sem muito frufru, sem muito, cara, é à vontade, então, sem frescura, muitos podem ser, que é da pessoa, né, o cara ser mais reservadão, então, é o direito dele, e a gente deixa a pessoa, à vontade pra isso, não fica forçando as pessoas a isso, entendeu, mas essa é a nossa pegada, cara, se a gente realmente em casa, à vontade, vai enrolar, um papo gostoso, saudável, né mano, trazer uma informação de qualidade, pra nossa galera, que é um dos nossos objetivos, né mano, sempre trazer uma informação de qualidade, e a gente fica feliz, cara, de trazer uma pessoa com você, que tem uma cabeça bacana, esclarecida, e cara, que leva humor, né bicho, pô, humor é um troço mágico, né, eu admiro demais, o cara que vive do humor, consegue levar esse tipo de entretenimento pras pessoas, porque realmente, usando o próprio Emerson como exemplo, e a gente já falou muito disso aqui, que a gente acaba tornando formadores de opinião, e a gente acaba entrando na vida das pessoas, sem você saber o que está acontecendo, entendeu, e você tem que ter muito cuidado, você tem que ter muita sabedoria naquilo que você vai falar, como você vai falar, medir certas palavras e opiniões, porque, usando o Emerson, cara, ele é um cara que ele acorda, e já está contando a vida dele, e as pessoas estão ali, para acompanhar aquilo, e a mesma coisa com você, e a gente fica pensando, cara, que louco, eu fico impressionado, né, Marlon, as pessoas conseguem fazer isso, mostrar o dia a dia, com uma naturalidade, com uma qualidade, e as pessoas ficam ali esperando, cara, é porque, enfim, daqui a pouco o Emerson está mostrando, tomando café, porque na verdade, eu entendo, porque na verdade, as pessoas, hoje, com muita licença, com a vontade, hoje, na verdade, que as pessoas estão com a cabeça sempre cheia, ela acha que tem que acordar sempre mal-humorada, sempre pilhadão, né, tipo, então, às vezes, às vezes ela não consegue sorrir, né, porque às vezes, se você sorrir, vai parecer que você está bem, e aí a galera não quer passar que está bem, ela quer? Então, mas, cara, eu acho incrível isso, como hoje, o ser humano, cara, está cada vez mais dependente, em buscar ali, nas pessoas, como está a vida dela, como está o dinheiro, para dar ali, tirar, como vai ser o meu dia hoje, como você falou, pô, hoje, cara, o Bruno acordou legal, tal, está bacana, legal, pô, esse meu dia já começou bacana, então, você ter essa percepção, será que você não entendeu o que estou falando, mas é, é, assim, ó, é, 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 é de uma sabiência o cara ter isso, ter esse feeling, cara, porque você está ali mudando a vida de muitas pessoas, cara, entendeu? O celular, a internet faz muito isso, né, você, você não sabe onde você está entrando, quem está, uma criança, um adulto, cara, uma pessoa que não está legal, sim, é, pô, às vezes um vídeo teu, uma palavra, você dá um, vira uma chave, vira uma chave na pessoa, cara, isso realmente é incrível, então, eu admiro muito o trabalho de vocês, cara, e, cara, eu vou, eu vou ser bem sincero, eu admiro o Emerson, o Emerson eu admiro, porque eu não consigo, eu não consigo, eu não, eu não consigo contar a minha vida, todo tipo assim, ó, acordei, vamos fazer um cafezinho, gente, papapá, não, ah, gente, acordei, olha, olha o que eu estou fazendo, não, não consigo, eu não consigo, porque, eu ainda, o Jonathan, o Bro quer viver, mas quem vive é o Jonathan, quem acorda é o Jonathan, quem acorda é o Jonathan, e o Jonathan acordado, é um pé no saco, é mesmo, demais, demais, então, eu tenho medo, eu realmente, eu sou muito privo, eu me privo demais, eu me privo demais, eu tenho vergonha de chegar nas minas, mano, eu tenho vergonha de mesmo, porque tipo, ah, eu não sou um cara extremamente formado, tipo, pra mim, pra mim eu sou bonito, mas a beleza é muito diferenciada das outras pessoas, entendeu, pra quem vê ou quem não vê, então daí eu fico meio, eu sou meio cagãozão, tipo, de ficar contando minha vida, se eu estou contando minha vida, eu estou contando meu, eu acordei, almocei, fiz isso aqui, eu estou contando demais, então, é uma exposição muito forte, muito forte, mano, Hermes tem corajoso, Hermes é corajoso mesmo, de se posicionar de uma forma, que por exemplo, pode ser, tem duas, tem duas performance que isso pode acontecer, duas performance, não estou, só pra entender, só pra entender, duas, o que aconteceu, o que aconteceu, estou bem perdido aqui, mas duas performance que pode acontecer, a primeira é, a pessoa, se sentir extremamente à vontade com você, e falar, meu Deus, mano, ele está passando por um perrengue, e eu também passo por esses aí, o cara é forte, e do cara sobe lá e dá risada, se eu ser natural, ou contar que, só contar só a parte boa, só a parte boa, só a parte boa que vale, tá ligado, só a parte boa, cara, eu sou sincero pra vocês, eu estou falando aqui, no podcast que acho que eu nunca falei isso, nenhum deles, tem vezes que eu acordo, eu não tenho, eu não tenho pão pra comer, não tenho pão pra comer, então eu não tenho coragem, de pegar o meu celular e falar assim, bom dia pra ti aí, que não tem o pãozinho pra comer, mas está feliz, né, se der, papai, não tenho, 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 se eu tenho, se eu tô com pizza aqui, top, tá ligado, ah, vamos tirar uma foto de pizza, eu falo, mano, acho que hoje não tem necessidade de tirar uma foto de pizza, sabe por quê? Porque, porque ontem eu estava sem pizza, se eu tirar uma foto de hoje de pizza, aí quer dizer que eu estou tirando só, tá bom, muito bom, não, não quero, não quero, aí eu falo, não vou fazer, sabe, que isso, às vezes eu me cobro, mas tem vezes que eu falo assim, ah, a energia está boa, sabe, como já aconteceu, tipo, de viajar para vários lugares, e tipo, mano, eu estar, cara, sem nada, em Curitiba, e viajar para um lugar, e mano, pegar hotel top, pegar comida top, e chegar para o cara no restaurante, e falar assim, vira de cabeça, mas não caiu uma moeda, mas ficou legal, isso, eu falar para o cara, e falar assim, ó, só vou comer agora, e vou comer agora, daí eu já assino, o cara falou assim, ó, senhor, você pode comer agora, na hora do almoço, na hora do café, na janta, e pode pedir coisa no quarto, está tudo incluso, está tudo pago, fala, quem pagou? quem pagou? Porque o cara que pagou, ele não pode pagar também, isso lá em casa também, porque foi pagar direto, girar direto, não vem pagar no hotel, paga em casa, não se quer dar solteiro, pô, e pô, é, mano, então tipo, mano, tem hora que você chega e fala, mano, caramba, o cara fez isso, pô, e cara, eu tenho que fazer, lá, lá, faz aquela merchan, todo o time, top, top, legal, tá ligado, legal, e no final do rolê, parece que aquilo, como a minha psicóloga falou, Karina, energia alta traz coisas altas, sem dúvida, então, mano, se você, isso, realmente, reparando agora, porque ela falou, mas ela virou assim, mano, se você tiver uma energia boa, você pode ver que as coisas vão passar, sem dúvida, mano, então eu vou, às vezes, como aconteceu, já viajei, já viajei, tirei foto, fiz postagem, de lugares, de coisas que eu comi, e quando cheguei em casa, eu não tinha um real, e chegar em casa e falar, nossa, eu sabe que eu vou comprar um bagulho, ah, tem um dinheiro na conta, pum, 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 fala, caramba, se viajar o caboclo não tinha nada, agora o pai tacou, o puteiro em casa, é a lei da atração, muitas vezes a lei da atração, de uma fala, realmente, você pedindo aquilo, vamos dizer assim, sim, olha quanta coisa que vem, mas eu tenho muito medo, de fazer essas coisas boas, e ficar postando coisas, coisas do meu dia a dia, e depois não tenho mais que postar, sabe, eu não tenho coragem, de colocar dificuldade, eu não tenho coragem, de postar dificuldade, sabe, tipo, não vou, mano, por exemplo, o maior exemplo total, é o Tirulipa, o Tirulipa, não conhece, cara, ele nasceu, cresceu, e só foi conhecer o pai dele, quando a, quando o circo do pai dele, passou na cidade dele, isso já tinha quase 12, 13 anos, beleza, e essa dificuldade que ele passou, por que ele não mostrou antes, tá ligado, ele não tinha como mostrar, tá ligado, e agora, e agora que tem, será que eu mostraria, acho que mais, seria essa e rolê, sabe, tipo, eu não tenho, e por isso que eu falo, o Emerson é muito foda, o Emerson é corajoso demais, ele, ele é corajoso demais, ele é um cara, ele é um cara que tem peito pro rolê, tem peito, e ele faz uma maneira, cara, tão suave, tão leve, ele mesmo ali, ele, ele 100%, chegar, chegar com um personagem, que realmente é ele mesmo, eu colocar a mãe, a mãe, não, a mãe tá morta já, ele vai lá no, cemitério da véia, tadinha, e eu se fosse a mãe dele, ele levantava e falou, dá licença, deixa descansar, e acende cigarrinho pra ela, e ela é louco, pega flor de um punhalinho, para, para com isso, é, sobrenatural, o cara é diferenciado, né, tá bom, irmã, tudo certo? Mas acho que vem a pé, na verdade vem a pé, tá comando que até lesou, né, boteu até um soninho, hã, não tem um soninho, não é, ai cara, pô legal, legal mesmo cara, e, e, então essa vibe de, como é que tá tua vibe de show, assim cara, porque, é, a gente veio de um ano cara, eu nem gosto de falar muito em pandemia, mas enfim, eu acho que, é, vocês se reinventaram muito nesse momento, né, porque você já tá com o tempo nessa pegada, aí, eu tô, esse ano faz sete anos, que eu tô dizendo, então, dia 7 de setembro, faz sete anos, e, e, tiveram que se reinventar muito nisso, e eu acredito que muitos, é, surgiram, né, na pandemia, muitos cara, fera aí que estavam, porra, estavam escondidaço e surgiram, é, como é que foi pra você esse momento cara, porque realmente, show parou, tudo parou, é, como se falou ali, pô, determinadas épocas do, do, do ano, chega final do ano, começo de ano, cara, para show, a galera vai dar perdão para essas coisas, como é que se inventam nisso cara? como eu falei pra vocês, os momentos difíceis que passei aqui, depois você vai encontrar o hotel, fica no hotel, foi no tempo de pandemia, foi no tempo de pandemia, que mano, eu, no tempo de pandemia, eu morava num apartamento, que eu me escondia, eu me escondia do dono, porque eu não tinha dinheiro para o aluguel, não me escondia, gente, na moral, eu me escondia mesmo, eu me escondia do dono, ia fazer show, voltava, e não tava com o dinheiro todo, eu pagava ele, eu comia, falava, você já ganhou com os outros, deixa comigo aqui, mas assim, teve muitos shows também, que por exemplo, tava com a bandeira tal em Curitiba, que não podia fazer show, não podia ter lugar, então daí, em Santa Catarina tava aberto, tava daí, eu desci pra Santa Catarina, daí às vezes Santa Catarina tava fechado, e Curitiba tava fechado, ia pra São Paulo, então foram meus três assim, que eu girei, que teve que girar, tanto São Paulo, Santa Catarina, e Curitiba. Hoje você mora sozinho, ou tem uma família que depende de você, e depende do teu trabalho, do teu amor? Não, hoje não, hoje eu moro eu e mais um outro comediante, o Thiago Formiga, né? O que entra é teu mesmo, eu pago aluguel também. acho que é uma proporção a menos, porque a gente sabe que tem muito cara, que tem uma família por trás, né cara? Tem, então a gente sabe o quanto é suado, eu ainda, eu ainda, 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 não tenho, mas, tem a mina que deu uma demorada, aí no, no vermelhão dela, sabe? Ai, é, mas se vir, vai vir com muita felicidade, que eu sempre fui, te vi, eu sou aí, tá no risquinho, tá no risquinho, tá no risquinho, não, não, tô, 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 cabreirinho, você tá feliz, se vir, vai vir, abraçadinho, não vai mais, eu quero ouvir, o Piazinho fala assim, pode ser que a tenha, tenhamos novidades, talvez temos, mas mano, já, 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 já joguei muito, já, já entrei no campo com o Pelé, descalço cachorro, mas todo mundo vai, que jogo é bom, jogo descalço, jogador descalço, já joguei sem meia, no final do campeonato, batendo pro gol, e pau na casa, depois da, ganha, jogador, joguei, rapaz, depois, veio o bar, não, 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 é, parceiro, é, tem, tem, tem um monte de amigo meu, que jogou, jogou descalço, olha, é, é, é um apertinho, mas é uma pessoa muito bacana, que a gente, se trocou uma ideia, e tudo, pô, toda a parada toda, e, mano, é monstro assim, legal, se vir, vai vir, não, certeza, muita alegria, mas hoje não depende não, só moro, 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 eu e o comediante, a gente, a gente, paga aluguel dividido, né, cada um se divide, não, sim, o motivo da pergunta é assim, ó, hoje você consegue ter uma vida, é, social, e você já conseguiu, ah, não vou falar, uma independência financeira, tal, mas você consegue ver bem, devido o teu trabalho, sim, hoje consegue, legal, consigo, consigo fazer o, o meu trabalho, consigo ter as coisinhas, claro, que alguma, uma hora ou outra, não, aperto e todo mundo passa, né, dá um apertinho, tanto é que tem o Tá Pago, né, falar pra você que a gente vai estar lançando esse projeto, que é o Tá Pago, nosso canal no YouTube Tá Pago, a gente vai pagar uma conta tua ao vivo, velho, entra lá, conta a história, ai, é, olha, conta a história, troço novo, entendeu, e já tá aí, só você entrar lá no canal do, no Tá Pago no YouTube, né, Brunão, se inscreve lá, e no ao vivo, você vai contar a tua história, a galera vai analisar, né, e não vou nem perguntar, mas como o Márcio, o Márcio, o Márcio, a boca cheia, e lá, eles vão fazer uma avaliação, se tua estágio for real, realmente, vão pagar um boleto teu, cara, é, esse é um, é um dos filhotinhos aqui, da Bom Paro Produções, velho, tá pago, aí, me conta o que é esse, o boleto, só pra saber, o caixa da empresa é forte, Glória a Deus, fechei com o cabelo bom, hein, não, é uma das novidades, nossa aí, cara, que é o Tá Pago, então, bem bacana, a gente pergunta, cara, porque, tem gente mesmo, sim, não, bacana, tá bem legal, tá bem legal, e, a gente pergunta, porque, cara, todo mundo tem conta, viste, todo mundo corre atrás, e, exatamente, pô, e a gente sabe que, o humor é um negócio legal, bacana, mas, não é todo mundo que meter o humor no moço, pra ver o cara lá, né, velho, não, 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 a gente, a gente fala, que dá esse valor, né, no outro, tem um show que eu fiz, que eu coloquei, a gente colocou, o cara, o dono do local, fechou um show comigo, o jogo que eu achei fechado, né, o jogo que eu achei fechado, e, daí, tipo, ele perguntou, bro, se tiver pra fazer segunda sessão, você topa? Eu falei, topo, claro que topo, o cacho é fechado, qual é o preço? o mesmo preço do outro, pra ficar legal, pra ti, eu falei, então vamos fechar, meu, ele fechamos o show, pra duas sessões, duas sessões, mas, era, a entrada era VIP, era de graça, era as 800, então lotou, tá ligado, então lota mesmo, então tem gente que, tem gente que não paga pra ver Bromaraquias, porque eu não conheço, mas, paga lá, 170, 150, num, 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 Tiago Ventura, não vou demerecer, claro que não vou demerecer, porque o trabalho dos caras são muito bons, é forte mesmo, mas, você poderia ajudar, todos esses que tem, esse, essa plataforma, esse crescimento, podem ajudar os outros também. Embrou, deixa eu te perguntar, você, você, já rodou aí, nesse, São Paulo, tudo que é lugar aí, né, e lá em São Paulo, tem bastante oportunidade na questão, acho que visibilidade, mídia, né, você também já foi em Faustão, você já começou, você entrou nessa, nesse circuito, esse circuito, né, como que é lá, cara, assim, você, você, você tá lá, e pô, tem um monte de gente ali, né, tentando, ter o espaço ali, né, como é que é, a competição, nem é tanta competição, mas o maior mesmo do rolê, é, é, a questão de visibilidade, né, tipo, por exemplo, ah, eu quero, eu quero ter um podcast, por exemplo, podcast, você vai abordar o que? São Paulo, podcast é abordado mais do que? Mas, é, a cultura do que tá acontecendo no rolê, tá ligado? Tanto, tipo, tanto que teve um tempo, que o podcast, que o Lula e o Bolsonaro foram no mesmo podcast, e teve tal audiência pra um, e tal audiência pra outro, o quê? Mas na visibilidade de cada um, porque o podcast em si cresceu horrores, por quê? Porque os caras atingiram o quê? Ele tava atingido ali, então, por exemplo, São Paulo é uma cidade muito cultural, ela é muito cultural mesmo, ela é cultural total, assim, né, até tem um, tem um amigo meu, Felipe, que é o cabeleireiro, ele tá aí, ele veio de São Paulo também, show de bola pra caramba, faz um ótimo corte, meu, faz um escondidinho, que vocês têm que ver, é verdade, em todos os sentidos. Jura? Não, ele fez isso ali, escondeu o negócio, esconde o dia, prefeito, ele gostou, mas é um cara maravilhoso, sensacional, um cara incrível, e ele já é de São Paulo, também tem uma cultura de lá, e tipo, largou São Paulo, largou de sair de São Paulo, pra vir morar aqui em Paranaguá, pra, pra ter essa outra cultura, sabe? E tipo, dá pra ver, mano, o Felipe é totalmente receptivo, cara, totalmente diferente de um cara coletivano, totalmente receptivo, ele acorda, ele acorda da Bom Dia, quem é que dá bom dia, que é isso? Cara, não, tá louco, cara, eu cheguei, eu cheguei hoje, ele falou, oi, eu falei, quem é você? sabe, cara, então, a cultura é diferente, a cultura é diferente, as coisas são diferentes, então, o processo, realmente, é de, de você, procurar estar, sem procurar, está em invisibilidade, por exemplo, como posso contar de Curitiba, Curitiba, eu moro em Curitiba, cara, o melhor, o melhor teatro, o que tem, o melhor teatro, o melhor teatro, os alunos que saem de teatro, é a Curitiba, são Curitiba, os caras, somos um aperfeito, Wagner Moura, porra, caramba, tava aqui, né, então, mano, a gente precisa saber tudo também, pode colocar a qualquer hora, fala, Charlie Chaplin, eu não consigo, pô, já vi, é, então, mano, é muito, mas assim, por exemplo, Curitiba também tem stand-up, tem o maior casa de comédia do Brasil, tem outros cantinhos de Curitiba, tem outros cantinhos de comédia, isso aqui é onde que você vai ser, você vai ver muita gravação, é em São Paulo, porque cada casa de comédia tem um lugar pra gravar, tem um cara pra gravar, tem isso aqui pra fazer, tá ligado? Cada lugar de São Paulo, tem um barzinho que vai um artista, que vai uma outra coisa, que vai tocar, tipo, então o que acontece? Gira automaticamente, claro que é uma cidade extremamente muito maior que Curitiba, tô dando só o exemplo, claro, mas é muito maior, isso aqui é aquela fita, mano, eu quero fazer uma coisa, sabe? Eu quero fazer uma coisa, você vai branger, onde você vai atingir? No teu nicho, não adianta, não adianta você dar um tiro onde não tem um nicho, ah, peraí, a galera é cultura, a galera gosta de ouvir fofoca, a galera gosta de ouvir história, a galera gosta de ouvir, é, uma, uma, um giro de classe diferente, mano, quando tem discussões sobre sexualidade, caramba, você pode entrar no podcast de São Paulo, por exemplo, qualquer um deles, vai estar lá essa situação, por quê? Porque lá tem muitas pessoas que brigam por isso, sabe? Ah, sobre coisa racial, pode entrar no podcast de São Paulo, porque vai, vai, porque eles sabem como que são o público dele, então, tipo, isso eu estou dando um exemplo, porque a gente faz um podcast, mas, por exemplo, o televisivo, tem muito mais lá, sabe? Então, é mais a questão, tipo, pô, quanto mais visto, mais é lembrado, quanto mais visto, mais você tem, indiferente de Curitiba, que não é porque é mais visto, mas é porque, tipo, é mais o trabalho, a gente foca muito mais no trabalho, muito mais na perfeição, do que na visibilidade, tá aí Afonso, que não deixa de mentir, cara, quem conhece Afonso antes dos quatro amigos? Vocês conhecem Afonso antes dos quatro amigos? Vocês conheciam ele antes dos quatro amigos? Eu fui no show dele. Antes dos quatro amigos? Fui. Antes dos quatro amigos? Antes dos quatro amigos. Foi em Curitiba, então você foi? Fui em Pontão do Paraná, ali no... Certeza? Você foi antes dos quatro amigos, certeza? Sim, acredito que sim. Quatro amigos tem quanto tempo? Ah, quatro amigos já tem... Cara, o Thiago tem 10, 12 anos de comédia, tem seis anos de comédia. não, antes. Foi antes. Foi bem antes. Fui. Fui no show e foi fera. Foi na Praia de Leste, tem o... Não sei se o nome... Associação Valestado? Não, pô, na pizzaria que tem show direto. Agora, agora. aí sim, é verdade. Fui lá, ele estava lá, e quem mais estava, cara? Não vou lembrar, mas o cara é fera. Depois fui em uma outra comunidade, que estava o Hermos Ceará. É, então você foi na época que ele foi com o Marcos Zeni, com o Marcos Zeni, ele era o Marcos Zeni, você conhece o Marcos Zeni? Sim. Porque eu falei agora, quer dizer, você já conhecia ele, mas lembrou do nome, porque assim, o Marcos Zeni, ele foi escritor do roteiro da Kéfera. Kéfera? Kéfera. Tá ligado? Então tem gente que conhece Kéfera, mas não conhece o Marcos Zeni. Tá ligado? Não, vai também, tá ligado? Então, é isso, a gente foca demais de ser bom, tá ligado? A gente foca demais para ser bom, do que a visibilidade em total, sabe? E lá não, tipo lá, claro, por exemplo, Tiago Ventura, Tiago estourou em visibilidade total. Foi no Facebook, encontro no Facebook, estava já, Facebook, depois YouTube, bombons tal. Explodiu, né? É, então pode ver, mano, a grande maioria da galera no alto foi a galera de São Paulo que está em visibilidade, visibilidade, tipo, ah, é, o, Renato Albani. Renato Albani, feliz, caraca, moleque, tipo mais, mano, cara, tem quase 12 anos de comédia. Porque, cara, é, entendeu? Então a galera, tipo, cara, visibilidade, esse é o rolê. Quando eu entrei aqui, vocês falavam uma parada muito, muito, muito bacana, e isso me marcou. Vocês viraram, se falaram assim pra mim, assim, mano, a gente fez isso aqui com um toque nosso, um jeito nosso. Pra que a galera entre e veja tudo essa estrutura aqui e sinta que é nosso. Cara, eu não conheço o outro amigo de vocês que entra aqui, mas eu sei que ele está por perto. Na cortina, na pintura, na madeira, em todo, em tudo, tá ligado? Eu sinto ele aqui, porque tem um detalhe dele. É isso? Essa identidade tem. Exatamente. Então é isso que a gente como Curitiba faz. É isso, tipo, não os aparecidos, não os mais amostrados. Mas, por exemplo, a gente tem muito toque nosso nas coisas. Peraí, na hora que a gente for estourar, a gente fala assim, caraca, olha que porrada. Cara de lá, né? Cara de certeza de lá. Mano, olha que porrada que esse cara falou, mano, do que que é isso? Ele conseguiu fazer uma ideia e virar uma situação e fazer uma piada. Tá louco, tio. Tá ligado? É muito, muito isso também. E a questão do... A gente tá falando numa pegadinha de TV e tal, né? O que que hoje, né? Pra comédia, a gente sabe que ele é importante pra comédia, né? Que é o Danilo Gentili, né? Qual que é a visão de vocês, assim, que essa parte cultural que ele faz, que ele também movimenta, também, que as casas de show... Sim, tem uma casa dele lá. Ele dá muita oportunidade mesmo lá pro pessoal? Assim, cara? Dá, mano. Ele dá muita oportunidade. Ele é um cara... Assim, eu nunca participei ainda de nenhum programa dele, mas é um cara muito... muito de visão, sabe? Porque, cara, as histórias dele é muito, muito foda, assim. Em sentido de... Do que ele já passou, total, assim. Do que ele já passou. Mas o que eu posso falar de televisão, mano? E o... Me perguntaram ontem pra mim. Bro, você acha que a televisão... Você acha que stand-up... Stand-up pode estar na televisão hoje? Nesse segmento que a gente faz, não. Segmento barzinho, não. Segmento não. Tá ligado? É muito mais escurrada, né? Sim, tá ligado? Tem uma... Tem um vídeo do Gil Soares que eu acho maravilhoso. ele falando assim, ó. Ele fala assim, ó. Relacionamento... Sexo é igualzinho o truco. Sexo é igualzinho o truco. Se você não tiver o parceiro, espero que você tenha uma boa mão. Cara, que inteligente, cara. O que o cara fala? É inteligente. Cara, olha... Cara, ele lê... Claro que alguém escreveu. E alguém que escreveu disse, não vai passar por ninguém, isso vai chegar na mão dele. Sim. Tá ligado? E eu tenho certeza que ele deve ter lido assim... Ah, então... Uma... E o cara que escreveu falou assim, é isso mesmo, tá ligado? Então hoje no segmento TV, eu acho que não, tá ligado? Pô, a gente é um podcast. Tá tranquilo aqui. A gente tá papo de barzinho, papo de amigo, comendo uma pizza, tomando uma coquinha, top, tá ligado? Agora vamos pra dentro da TV. Vamos num horário nobre. Já fecha o negócio. Cara, no horário nobre que eu fiz no Faustão, eu tive que mudar o haitiano do jeito que eu falo. Não posso falar... Eu falava o haitiano, ah, tu é haitiano? Falei, eu sou... Não sou haitiano. Falei, tu é de Curitiba. De onde tu é? Eu falo, Curitiba. Tem o que é de Curitiba? Não posso falar isso. Não podia falar isso. Caramba. Tá ligado? Ele falou assim, tu é de Curitiba? Eu falei, eu sou de Curitiba. Tá ligado? Não posso fazer nenhuma menção de alguma coisa que seja ruim. Tá ligado? Caramba. Aí pra você ter uma ideia, eu tive que mudar totalmente o texto pra começar a fazer. Tá ligado? Eu tive que... Eles falaram assim pra mim, mano, você vai ter que estruturar esse haitiano pra galera que tá em casa entender quem é o haitiano. Fala que você foi chegar numa mina e daí você tentou sotaque francês. Tá ligado? E aí, papá? Aí depois você foi e falou que o teu amigo te tentou te ensinar. Aí, Paulo, então agora tenta tal... Aí você entra no haitiano sem fazer isso aqui, pá. Caramba. E aí eu pensei, mano, uma coisa que já dá certo. Uma coisa que é falado com o jeito, a forma normal mesmo. Aí eu vou ter que mudar? Baita, meu. Na hora, vamos dizer assim, está ali naquele clima ali, está empolgadão e fazemos mudar aqui. Tem que mudar, cara. Não, não na hora. A gente, eles pegam a gente, eles mandam mensagem pra gente, pra produção e falam assim, ó, então vamos precisar do Bro aqui, a apresentação vai ser quinta, por exemplo. Vai ser toda a terça, né? Então a gravação era toda... Às vezes era terça, às vezes era domingo, às vezes era... Então vamos dizer que por cima do Bro na segunda-feira aqui. segunda-feira agora que vem, duas segunda-feiras atrás, eu já estava lá. Eu já estava lá. Ensaiando todo esse tempo com eles pra deixar afinado. Entendi. Tá ligado? Tipo, eu ensaiava com eles pra que na hora que eu fosse contar, não burlasse nenhuma besteira, que precisasse trocar. Tem uma parte, tem uma apresentação no Faustão, que, mano, eu entrei tão empolgado, porque a energia do cara antes de mim estava tão alta, muito alta. E a gente quando está no show, tá ligado? Tipo, a gente quando está no show, por exemplo, pá, vou eu aqui, ó, sei lá, sei lá, sei lá, sei lá, viu? Por favor, você já sabe como funciona o stand-up? Bate palma, cara. Viu? Parece um mascate, parece, né? Testemunho de Jeová. Agora o senhor vai bater palma e todo mundo vai com ele, pau. Aí eu estou fazendo a piada, pá, pá, pá. Senhoras e senhores, recebam agora no palco, Emerson preto! E a galera, uau! O Emerson vai chegar, caralho, gozão, ó, o meu autor. Cara, a energia. Então, cara, o Fausto terminava, o Fausto é tão incrível que ele sabia que essa energia valorizava pra gente que quando o cara terminava, ele falou, e aí, Ene, quem vai vir agora? E a galera aplaudindo aqui e tal, o cara saindo. Vai vir ele, que já está aqui, que já apareceu aqui já uma vez. Ele, que o nome dele é Jonathan, apareceu no Marquias e é o Bro, que vai apresentar hoje. Ah, o filho da Terezinha, vem pra cá, o filho da Terezinha. Mano, ele já deixava no alto. Então, a galera via, mano, eu entrei, ele falou, ô, Bro, como que você está, meu pião? Deu um beijo no meu rosto. Falou assim, cara, uma hora você tem que trazer a dona Terezinha aqui. Conta essa história, mais uma história da dona Terezinha. Mano, a galera já estava louca porque o cara contou uma história de manhã. E cara, cara, a plateia, quando eu falei, conta a dona Terezinha. E a galera aplaudiu, continuou aplaudindo porque eu entrei. Estava tão alto ainda lá em cima que eu fui e mandei. Caralho, cuzão. Cara, quando eu fui cuzão na hora, eu falei, porra, Bro. Você está na TV, cara, como você fala cuzão, cara? E isso brigando comigo mesmo. Eu falei, caralho, cuzão. E fiz. E daí, eu vi que a plateia aplaudiu muito e a gente estava muito alto. E sabe aquela pausa que você dá assim, trabalha, você não acredita que eu fiz isso. Aí, eu comecei, então, minha mãe, gente, vocês estão... Aí, cara, a plateia continua. Mano, quando eu fui assistir na TV, que é gravado, eu fiquei e falei, putz, eu falei um palavrão, quer ver? Na hora que ele fala assim, conta aí, Bro. Eu fiz um palavrão. Mano, conta aí, Bro. E já entrou na piada da mãe. Falei, que coisa, os caras cortaram, mano. Os caras estão ligados, né, mano? Falei, mano. Tem uma mina que ela fez, a Xanda Dias, ela fez uma piada e ela não falou de... Ela não falou. Mas ela, tipo, ela insinuou. E, cara, ela passou de fase naquela. Cara, foi tão alto que ela teve pontuação. Só que no vídeo que ela... Não parece. Não parece ela falando. E daí a piada fica assim, tipo, sem sentido. Fala, mano. Cara, tem piada que não dá pra cortar, cara. Tem piada que não dá pra cortar. E eles cortaram. Cortaram. Mano, é isso que eu vim com medo. Tem vezes que você tá falando uma coisa. E me diga o negócio, essa questão de gravar, né? Tipo, quando tem... Deu alguma coisa errada, eles param, tudo para e começa? Não. Não, o Faustão não. O Faustão, tchau pai. Falou errado, tchau, vai. Tá ligado? A galera já tem a equipe, já induz você dizendo assim, ó, se você falar errado, vai, 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 tá? Se falou errado, vai. Tá ligado? Porque eles não vão parar por causa de você. a pizza do Márcio. Isso, não é Márcio, né? Márcio, isso, acertei? É do Márcio, do Márcio. É do Márcio? É do Márcio mesmo? Acertou, aham. Então tá, vamos dizer lá, pizza do Márcio. Não pode cortar, tem que falar que é do Márcio. então é agora, agora já foi, aí ó, já pegou, já pegou. Então, a pizza do Márcio, sei lá o que, ah, o cara falou, pô, mas foi o Antônio que fez, cara. Falei, é grande, Márcio e Antônio fazendo o jogo outra pizza. Mano, azar, você falou errado, parça. Contorna se puder, ou se não, segue a vida, vai. Tá ligado? O Faustão não vai falar assim, opa, segura, ele falou a piada aqui, fez a piada errada, infelizmente não vai cortar, não dá, ele não vai fazer isso. Ele não vai fazer isso. Se eu chegar pra ele e falar assim, ô Faustão, falei, cuzão, ele falou, então aí o que que tem? Tamo na TV mesmo e vamos falar cuzão, senão ele fala, produção, não dá pra cortar, não dá? Então continua. Até pra não quebrar o clima, né? Sim. Porque imagina, uma estrutura daquele tamanho. A naturalidade, né? Você tem que parar, o clima já esfria. Até pra você engrenar, de novo? Uma plateia, outro cara, deve ser muito louco. Muito difícil. Então o que acontece? Acho que talvez pra isso, é a edição que vai curando lá, né? Que se vire, a edição que trabalha. Então é gravado na terça-feira, mais ou menos, pra ser no domingo? Não, então não, por exemplo, é gravado em outros dias pra passar na terça. Todas as apresentações que eu fiz foi gravado. Foi gravado. É tipo, era a mochila do riso era toda terça-feira. Era toda terça-feira, desculpa. Era toda terça-feira. Então tipo, todas as terças-feiras eram, aparecia. Então as gravações às vezes eram no domingo, às vezes eram na segunda, às vezes eram na sexta, às vezes eram na quinta, pela semana. Obrigado? Tipo, por exemplo, então eram tipo uma semana antes de aparecer, sabe? Era uma semana antes. Na semana que tava indo pro ar, uma, a gente tava gravando a nossa. sabe? Aí foram várias etapas. Eu apresentei quatro vezes lá. Quatro vezes. E duas, duas dessas apresentações, homenagei a minha mãe e a minha tia que morreu. A tia Maria, e tinha passado, tinha passado um tempo. E quando eu fiz a apresentação, eu sempre tive um sonho. Gente, na moral, eu tenho 33 anos. Quando eu fiz, eu tava com 32. Obrigado, agradeço muito. E daí eu sempre tive um sonho de ter um carro. Sempre tive, sempre tive um sonho, sempre tive um sonho, sempre tive um sonho. E daí o prêmio, eu não sabia, quando eu fiz a primeira participação, eu pensei comigo, meu Deus do céu. Vou aparecer no Façamento, vai ficar famosaço, né, mano? Aí fui fazer a apresentação com a galera boa, energia boa dentro do camarim. Aí os caras, o quê? Nossa, e o bom que é dois milzinho, né? De só, dois milzinho pra aparecer e mais ainda se ganhar o prêmio. Quanto que é o prêmio? 50 mil. Falei, dois mil? Que dois mil que é esse dois mil aí? Aí não, dois mil e meio. Falei, dois mil e meio do quê? Aí os caras, você não leu teu contrato? Aí eu pensei, acho que eu não peguei contrato. Tinha contrato? Ai, tinha. Falei, ué, mas eles, então, tem contrato, você não pegou teu contrato? Então, eu peguei, né? Carvalho, assim na guia, você nem? Falei, o cara falou, você viu, isso aqui é direitos de imagem? Falei, é direitos de imagem. Falei, então tá bom, tal, eu assinei. Não, cara, falei, não vi nada do contrato, não, cara, não é, mano, cada participação é dois e meio. Falei, caraca, mano, e mais o prêmio, se você ganhar 50 mil. É, 50 mil. Aí, eu pensei, infelizmente, já coloquei na cabeça, eu falei, eu vou ganhar esse prêmio, eu vou ganhar esse prêmio, porque eu vou comprar o meu carro, eu vou comprar o meu primeiro carro, eu vou ganhar esse prêmio, eu vou comprar o meu carro, vou ganhar esse prêmio, vou comprar o meu carro, eu vou ganhar esse prêmio. O que aconteceu? Mano, fiz a primeira, passei. A segunda, a segunda eu não passei, eu não tive a pontuação. E daí, na hora o Faustão gostou tanto, que ele virou e tal, ele falou assim, vamos fazer uma repescagem aqui. Vocês vão voltar na próxima. Mano, por causa da segunda, eu fiz a repescagem, então já foi três presentações. Da repescagem, eu passei para a quarta. Na quarta eu saí. Mas se eu tivesse passado, eu ia estar na semifinal, eu ia estar na final. se eu tivesse na final, eu ia fazer mais apresentação que os outros, eu ia fazer cinco. Enquanto a cada pessoa que estava, que foram sendo discutidos, fizeram quatro. E se eu ganhasse o prêmio, eu ia ser o primeiro que ia fazer mais que os outros. Então, mano, todos que saíram, claro, cada um pegou, mas das quatro apresentações que eu fiz, 2.500 por cada uma, 10.000. Comprei o meu carro, o nome dele é Walter. Chupa, caramba! Chupa, comprei o meu carro, o nome dele é Walter, é a homenagem ao meu tio, é claro. Me comprei o meu carro e, cara, felicidade mesmo. Foi... Mano, cara, eu sempre quis, eu sempre falava pra mim assim, mano, um dia a comédia vai me dar uma bagulha foda, a comédia vai me dar um carro, a comédia... Mano, eu sonhava falar, a comédia vai me levar a um lugar que eu nunca vai ser sobrenatural. Eu fui pra... Eu fui pra... Minas Gerais. Minas. Minas Gerais. E nessa de Minas Gerais, fui na casa de um cara, vai estar no ar isso... Opa! Azar, azar, foi, agora eu vou. Fui na casa de um cara que ele tinha um museu, mano. Museu, gente. Museu. Tu tem museu em casa? Tu tem museu em casa? Ele tinha um museu, parça. Meu cacete. Um museu. Um museu. Um museu, um museu. Um museu, um museu, um museu. Velhão, velhão, velhão. Ele deve ter visto que não é abrir a arca, tá ligado? Não, não. Cara, e daí, a gente tava numa mesa grande dona, assim, igualzinha essa aqui, e ele na ponta da mesa e eu saio no banco alto na ponta da mesa. Que eu juro pra vocês, essa história é real, real, de verdade, de verdade. Claro que eu tô contando como piada, mas pra mim aconteceu de verdade mesmo. Tava eu sentado aqui, e só que eu vi que ele tava bem assim pra mim, assim, ó. Tomando cervejinha, assim, ele tava tomando cervejinha e olhando assim pra mim, assim, ó. Puta merda. E tomava. E eu pensei, mano, esse cara tem um museu na casa dele. Se ele, mano, se ele falar assim, ó, eu dou o cu por trezentão. Eu falei, eu como? Falei, vai dar, eu vou dar um cutuco nesse ônibus de Tandera dele e eu vou querer. Vou atravessar esse colega aí. Mano, eu não tinha nada. E atravessar o veinho ali? Eu não tinha feito o Faustão ainda, mano. Eu tava fazendo o Faustão, eu tava fazendo o Faustão, mas eu não tinha acabado o Faustão. Então eu não tinha recebido a parma. Ai, cara, que troço. Eu falei, mano, eu vou dar um cutucão nesse cara aí, eu vou lá se era ele e ficar com trezentão no posto. Vou atrasar ele. Aí ele virou e tomou e tinha, mano, tava eu e mais dois comediantes. O cara que contratou, o cara que contratou, eu não vou falar o nome aqui, senão eu vou falar o nome assim. O cara que contratou, o nome dele é Robert e o outro é o Rubens. Então o Robert e o Rubens são de Minas. Ai, beleza. E eu aqui. Ai, ele virou e falou assim, Bro e Robert, Bro e Rubens. Falei bem assim, Bro e Rubens. E eu aqui, já com o sonho, eu falei, que é certo? Eu já aqui, ó. Sim, 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 sim. Na hora que ele, Bro e Rubens, alguma coisa falou, espera terminar de fazer a frase. Ele falou, Bro e Rubens, eu dou 10 mil. Espírito Santo falou, calma, segura. Eu dou 10 mil. Faz que é pouco. Faz que é pouco. Só? Dez conto? Eu dou 10 mil pra um de vocês. Eu dou 10 mil pra um de vocês. Dá o olho de Tadeira pra mim. Eu fiz. Meu amigo vai girar e falou, quero ver agora. Eu não queria ver se eu, mas eu queria ver. Eu queria ver. Eu queria ver. Eu queria ver. Eu queria ver por esse lado, tem que 10 mil é pouco. de pouco nada. Eu tava no Faustão por 2,5. Eu tava no Faustão por 2,5. Tá louco. Tava brincando, mano. Aí, na hora, ele falou assim, eu tava dando 10. Juro, gente, de verdade. Essa história é real mesmo. Aí, ele falou isso, cara. E eu, e na hora, eu tipo, eu tava aí assim, e daí, tipo, na hora, eu falei, 10 mil, 10 mil. Aí, claro, que eu não fiz isso de verdade. Só que isso. Eu não fiz isso de verdade. Mas, agora, complementando com piada, assim. Na hora, ele falou assim, 10 mil, pra um de vocês dá o olho de Tadeira pra mim. E na hora, eu falei assim, só deixa eu fazer uma pergunta, não com o que ela dá. Mas eu preciso saber. Deixa eu ver a regra. Deixa eu ver a regra, certificar. Combinado não sai, cara. Não que eu vou te dar, mas assim, é 10 mil, é 10 mil pros dois? É 10 mil pra cada um? Ou é 10 mil pra dividir pros dois? 5, 5? 5, 5. Eu cuide 5. Aí, eu perguntei. Eu perguntei. Eu perguntei. Cara, vai que, na hora que, né, que, porra, não que não seja pouco, mas, por exemplo, assim, vai que na hora eu dou o meu por 5 mil, e daí na hora você cansa. E na hora do Rubens, ele ganha assim, como participação. Aí é sacanagem, né? Não dá, né? Não, não. Ele falou, não, é 10 mil pra um de vocês. Pra um de vocês. Aí eu fiz uma piada. Eu falei, ah, amigão, se eu não fosse amigo dos meus amigos, eu daria o olho de Tandero pra você. Porque não adianta. Eu tá com 10 mil no bolso, mas o cu mal falado pra todo mundo. Temos muito, vamos embora. Aí, beleza, fizemos o show, também vamos indo ao show. Eu fiquei curioso, que se era só eu, meu, que tava pensando, putz, podia ter dado, né? Fui e perguntei pros caras no carro. Tava eu, o Rubens, o Robert, e mais um menino lá. Cada um com 10, como a doce. Mais um menino lá. Mais um menino lá. Aí eu perguntei pra eles, né? Tipo, vamos dizer lá, tipo, lá, vamos dizer qual é um amigo meu lá. Tá. O Casca. Casca, meu, não tem nada gay, ninguém com esse nome. Não, não. Mas você que tá assistindo já sabe quem é. Aí, beleza, aí, beleza. Entrei no carro e eu perguntei, o Robert, o Robert dirigindo, falou, fala, bro. Falei, mano, você teria coragem de dar o, não, por 10 mil? Robert seco. Não. Falei, beleza. Aí dirigindo. Aí eu olhei pro Casca, falei, Casca, você teria coragem de dar o por 10 mil? Casca, ele falou, é 10 mil, né, bro? Eu falei, esse é dos meus, esse é dos meus. Não, 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 não. Aí eu olhei pro Rubens, falei, ô Rubens, e tu, mano? Tu teria o cara de dar o cubo 10 mil? Cara, o cara ficou bravo. Ficou bravão. Bravão, 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 bravão. Falou o tipo de pergunta idiota é essa aí, bro? Que tipo de pergunta, mano? Você acha que é certo fazer uma pergunta dessa aí? Claro que não, né, mano? Não teria coragem da o cubo, não, cara. Tem pessoas que trabalham pra ganhar 10 mil. Eu falei, eu sei, dar o cubo e você acha que não era no trabalho? Ele falou, não, mano, que coisa você ficava falando de uma coisa dessa? Vamos parar com piadinha, mano. Isso não é coisa pra se brincar? Que tipo de coisa pra se brincar? Aí, sabe quando a pessoa dá uma mijada em você e se sente mal? Aí alguma coisa, ele falou, mano, pergunta pra ele se tem dinheiro aí. Aí eu falei, ô, você tem 150 no bolso? Ele falou, não, não tem. Ponente ainda. Eu falei, 50, então. Aí ele deu uma pensada, não tem. Eu falei, dá a real. Eu vi ele murchando já. Não, não, não tem. Eu falei, 50 centavos. Vai, na voz do cara nem saiu. Ele falou, não tem. Eu falei, então vai dar o cubo, vai, então, vai. Ah, você podia dar do cubo velho, você podia dar do cubo velho, sossegado, tranquilo. Ele podia estar pagando nossas contas, pagando cervejinha pra nós, pagando luz, água, o que é o que está atrasado pra nós. Para, seu burro. Vou te dar do cubo cara. Mas sabe quando o argumento dá certo, que você fica empolgado pelo argumento certo, certo, certo. Fiquei, pô, felizão. O argumento deu certão, mano. Ele murcha. Aí, o, 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 o Casca, o Casca ouviu aquele argumento e falou, tá, bro, e você aí que está falando aí, bro, você teria coragem do cubo de 10 mil? Virei para o Casca e falei, coragem? Já estou com 10 mil no bolso, seus coisos. Porque era 10 mil, né, mano? Não dava a perder, era 10 mil, você está louco, você está louco. Meu cu nunca valeu tanto na minha vida. Já sabe que tem uma tabela, Tem um preço, tem um preço. Agora só 121. Fiquei socar de carro. Deve ter história nessa nesse mundo. Essa história é muito assim, claro, com essas peculiaridades assim, são contados, por exemplo, lá no carro, eu brinquei realmente e fiz, ainda realmente, o Rubens ficou brabo mesmo. E mano, como ele ficou brabo, eu não ia tipo, virar e querer discutir com ele sobre a teoria que o cara tinha. Mano, deixei, é, ficou uma coisa chata. Deixei também, deixei. Mas claro, depois comecei a pensar e fala, pô, dá uma piada, isso aí muito forte. Sim, mas acho que ele sentiu meio que ofendido do cara ter perguntado, sabe, que o cara tem oferecido, fez a proposta. Aí tipo, sabe quando você sente que parece ter alguma coisa ali que já deu de graça e agora que ele é que era. Eu podia ter 10 mil no ano. É, meu irmão, mas deixa eu falar aqui. Marlon, vamos falar dos patrocinadores, pô. Já, fala já. Você quer almoçar amanhã? Chicken House, Chicken House, na hora? Não, não tem outra palavra. Você falou isso já na hora, já aqui. Caraca, bom, bom, né? Tá bom, esse é fera demais. Restaurante Chicken House, duas lojas aqui em Paranaguá, uma na Rock Verna, 797, a segunda loja, a loja 2, Avenida Gabriel de Lira, 1051, bem do ladinho do posto ali. Essa loja abre de segunda a sábado, tá? A outra loja nossa lá, que é a loja onde eu tô, abre de domingo a domingo. Lá tá cedo. É, meu irmão, você vai lá, vou te levar, você vai almoçar com a gente lá amanhã. Vai, vai ter o belo do 10 mil lá, vai ter. Vamos oferecer um troquinho pra você lá. Faz o escondidinho também? Deliciosamente. Ai que gostoso. Então, procura um lugar pra almoçar com a família, com os amigos, um lugar bacana, diferenciado, um atendimento bacana, né? Entre em contato lá com o Chicken House, vai lá nos procurar, vai ser um prazer receber você e tua família. Eu encho meu coração e falo daquele filhotinho nosso lá, que é o Chicken House. Beijão pra minha esposa, pra toda a nossa equipe, que ajuda aquilo lá, tá caminhando todo dia. E, Marlon, vou falar um negócio pra você. Tá afim de importar? Importar, trazer um produtinho lá de fora. Gostaria. Sei que é um cara viajado. Você sabe, já foi pra China, já viajou um monte aí. O cara é... Ele sabe falar, só era marato, tá tranquilo. Passaportinho, carimbadinho do rapaz. Oxê. Então, quero trazer um produto bacana. Pô, cara, quero trazer... Trazer uma marca pra cá. Um tênis, um óculos, uma marca em si. Quem que eu vou procurar? Uma empresa top, idônea, de qualidade, responsável. Quem eu vou procurar? MSP. Assessoria doaneira. Esse daí é... Carasso Fera. Esse aí é... Não vou me incomodar. Nada, zero. Não vou gastar nada ali. Você não precisa nem ir pra China. Entendi. Você tem toda essa assessoria, tanto aqui no Brasil, quanto lá na China. Tem uma estrutura deles lá na China... Tem a quantidade só, né? Pra fazer todo esse atendimento. Imagina assim, você vai comprar um produto. Olha a confiança que o pessoal tem lá. Que tem fraude, tem um monte de coisa. Às vezes você tá comprando um negócio na internet ali, do fornecedor, e às vezes você não conhece o produto, se ele tem essa qualidade que ele tá te oferecendo. Sim. Aí você contrata a MSP, a MSP tem os agentes lá na China que vai lá nessa empresa ver se ela funciona, se ela tem quanto tempo de mercado. Se o produto é aquele mesmo que tá sendo oferecido. Tá entendendo? Então, quer dizer, olha a importância que tem de você ter uma assessoria especializada, né? Com agentes profissionais ali, pra realmente você não perder dinheiro. Tá super dentro ali, confortável e tranquilo, com uma segurança incrível. E comprando do outro lado do mundo. Gente, MSP é a pegada, os caras são fera, a equipe dos caras é fenomenal, entendeu? E quer realmente não ter problema, não ter dor de cabeça, procura profissionais de alta qualidade, como o pessoal da MSP, Sorisoneira, entra em contato com eles, estão no Instagram, tem as redes sociais deles lá, bem fácil o contato, com certeza vai ajudar você a desburocratizar tudo e facilitar, né, cara? Aquilo que, pô, traz lá de fora, a gente sabe o quanto é difícil, mas vai trazer aqui no teu endereço. E seja competitivo nesse mercado aí que é de gente grande. Não, é, é top, é top. Você tá saindo na frente, né, velho? Então, vale a pena entre em contato com o pessoal da MSP lá que os caras são fera. O Marlon, diz uma coisa, quem tá com um grande artista aqui, que é o Brown, e, bro... Tá certo. Bro. Então, falou certo aí. Pô, fala, bro. O cara precisa desenvolver o nome dele. O que que ele é meu? Hã? Meu bro, pô. O bro, pô, pô. Tá aí, bro. Tá louco, é? Falou, meu, 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 meu. Ô, bro, você quer desenvolver tuas redes sociais? Quer desenvolver teu nome, tua marca? Você já é uma marca, certo? Já é uma marca. Você quer ter uma empresa pra fazer isso pra você? Entra em contato com eu vou comprar produções, velho. Uau! Você não sabe, mas teu contrato já tá pronto, ele terminou aqui, a gente vai... Ah, então já dá escritinho ali, ó, tola. Não, então, cara, é muito importante hoje em dia o artista, o profissional liberal, seja aquele que tem um produto, uma marca que tem que... Depende de desenvolver e tá inserido na mídia digital, você tem uma produtora por trás disso. Então, a Bom Papo vem com isso, vem trazendo essa... Inovando nisso, né? E... vindo em encontro naquilo que você procura. Realmente você tá com a tua marca diferenciada, em destaque na rede social, que realmente hoje em dia você consegue vender um produto sem você ser uma loja física, né, Marlon? A gente sabe o custo pra tudo isso. Então, através das redes sociais, através das mídia digital, você consegue desenvolver e fazer dinheiro disso. Então, a Bom Papo vem através disso atender você que procura. Você que quer desenvolver foto, vídeo, me ajuda aí. representar produtos digitais. É tanta coisa que a gente tem pra falar aqui, cara. Produtos digitais. Produtos digitais. Quer inserir? Entra em contato com a Bom Papo. Cara, puta, é bom... O podcast, que é um produto que vem crescendo cada vez mais no mercado. Pô, eu tenho vontade de ter um podcast, tem como fazer, onde fazer. Entra em contato com a Bom Papo. A gente tem outros estúdios aqui que a gente pode servir pra alocação, que a gente vai poder desenvolver pra você, dar uma identidade no teu programa. Entra em contato aqui que vai ser um prazerzaço pra nós desenvolver isso pra você. Quer tirar... procurar youtubers. Nós temos alguns youtubers aqui. A gente tem uma carteira de youtubers, de influenciadores digitais que vão poder divulgar tua marca, divulgar teu produto. Bem bacana. Cara, pensa uma galera bonita, velho. Triângulo. Não, bonita. Bonita mesmo. Bonita. Então, entre em contato com a Bom Papo de Sonhos. A gente tem também nossas redes sociais lá que é o Facebook e Instagram. Bem fácil de acesso. Marca um café. Vem tomar um café com a gente. Com certeza. Vem conhecer nossa estrutura aqui pra realmente você conhecer como que é que vive o mundo digital, né? A nossa equipe é fera. Os caras são top demais, né? Muito em breve. Vem a Bom Papo Cast também. São Paulo. Ô! Parabéns! Parabéns mesmo. Tá tudo muito bacana lá. Muito em breve estaremos lá. E eu quero pedir pra vocês. Se inscreve no canal do Bom Papo lá no YouTube. Entra no YouTube. se inscreve, compartilha, dá essa moral pra gente, ajuda a gente a bater os 10 milhões, pô. Hã? Por que não? Vamos bater os 10 milhões a gente precisa dessa moral. Você sabe disso. Total, cara. Então a gente pra poder tá desenvolvendo cada vez coisa bacana, a gente precisa que as pessoas estendem acompanhando a gente. Então, se inscreve no canal do Bom Papo. Marlon, quer dar um talento no teu sorriso? Você já tá dando talento, né? Hã? Vai aonde, Marlon? Vai na Sínios, né, meu irmão? Vai na Sínios, porque realmente o dente, né? Olha o sorrisão do cara. Ele é bom. Olha a corocha. Chega de... Hã? Hã? Sorrisão de teclado de piano. Quer ter esse sorrisão? Mas tá faltando uma teclinha no final. Não, não, cara. Procura Sínios. Nunca temos a parte. Empresa de muita responsabilidade. Equipamentos de ponta de primeiro mundo. Um abraço pro Dr. Bruno, Dr. Rafael, Dr. Amunique. Eles são os cabeças lá da empresa. Cara, Sínios, especialidades odontológicas. Com certeza, você vai estar muito bem atendido, muito bem assessorado, que a preocupação deles, o que que é? Não é só tratar um dente. É todo um protocolo de um projeto da tua saúde bucal. Então, muito bacana, muito responsáveis, vale muito a pena entrar em contato com a Sínios. Eles vão te atender muito bem. Tem toda a assinatura do Bom Papo. Sínios, especialidades odontológicas. Aqui em Paranaguá, a unidade deles é na Avenida Júlia da Costa. Bem ali em frente é o Antigo Pão Caseiro. Eu tenho estacionamento próprio. Entra em contato com a Sínios que vai valer a pena, galera. E quem não conhece ainda, Brão, você está conhecendo agora, tem o boletim atrasado para pagar ou não? Não tem? Tenho, tenho. Então, eu falo para você se inscrever no canal do Tapago. Mas é um só ou pode ser vários? Cara, você vai ter que entrar no canal do Tapago, se inscrever, se inscrever, ativar o sininho, vai contar a tua história lá ao vivo. e dependendo da tua história, vai ter toda uma... A galera tem todo um... Vai regular isso aí que vão pagar teu boleto ao vivo, velho. Vai, tá? Olha que legal, olha que sacada da Bom Papo Produções desenvolver esse projeto, esse programa que é o Tapago. Então, você que não conhece, entra lá no canal do YouTube, Tapago, se inscreve, ativa o sininho, compartilha com quem mais pessoas que puder que, cara, a gente vai pagar teu boleto ao vivasso, cara. Bem legal, né, Marlon? Show de bola. Os caras realmente saíram na frente com isso aí, né? Foi, foi. E eu quero chamar um cara pra sentar na mesa com a gente aqui. Falou um pouquinho dele. Quero ver. Ei, o cara, gente boa. É mesmo? É gostosinho, né? É, esse é. É gostosinho, né? Vamos convidar aí Emerson Preto Borba. Venha, meu irmão. A galera tá até acostumado em ver esse cara aqui, velho. Venha. Ei, quem não sabe, o Emerson já é sócio da empresa. Ah, é mesmo? Opa. Você falou que tá ali, né? Se puxar lá no contrato social faz parte já, porque, rapá, o cara é parceiro nosso desde o começo, vendo aqui com a gente, ajudando até desenvolver. Que bacana. Então, Emerson, obrigado por você estar aqui. Ele que foi o Pedrinho que ajudou aqui, né? É. Primeiramente, boa noite. Eu que fico agradecido mais uma vez pelo convite e tá com essa fera aqui, né? Imagina. Que meu parceiro tá fazendo uma lança aí. Fechamento variado. Fiquei muito feliz em ouvir vocês falarem muito bem do meu nome ali. Que massa. O carinho que vocês têm por mim e pelo meu nome, pelo meu trabalho. e fiquei feliz em saber, escutando você falar aí que ficou feliz em me conhecer, né? Pô, claro, pô. Que conhecia a dona Fifi, sabia que esse cara assistia a dona Fifi. É, você viu só? Que legal. Fiquei muito surpreso disso e obrigado mesmo. Imagina. E daqui pra frente estamos fazendo uma lança, né? Então, cara, chamei você pra você vir aqui e falar que parceria deu certo agora. Mas já se assumiram, como é que tá? Estão se conhecendo. Hoje ele chegou na minha casa e já dei toda a minha cama, né? Isso é importante, né? Já ajudou muito. Já vi com ele. Gostosinho, né? É, é. Couve, couve, couve. E é bom que o que eu quero já é garantido, né? Garantido, mas me faça. Não foi 10 mil a ter. Você já sabe que já tem uma tabela, né? Eu tava ouvindo esse negócio de 10 mil e me tem esse aí. Faz 5 e 5? Desde que ninguém saiba de nada, né? Só nós dois rachamos. Só nós dois rachamos, nada de boa. Pô, Amos, obrigado por estar aqui, cara. Como é que tá a vida? Como é que tá a carreira? Shows pra caramba. É, temos agora show, temos show domingo. Temos essa semana, temos show, né? É, meu, temos show correndo é o mês aí. Temos show correndo é o mês aí. Caraca, que bacana, velho. Que legal. Depois da manhã em São José dos Pinhais, amanhã em São José dos Pinhais, E sexta-feira na minha casa. É, meu, eu queria aproveitar já, gente, bom, aqui, que me permitam. Quero agradecer a tua participação com a gente no Bom Papo, na Bom Papo de Verão, pô. Pô, a gente fez uma gravação na Bom Papo, temporada. Primeira vez que a gente saiu do estúdio. Caraca, moleque. E fizemos mandar um abraço para o pessoal do Banquete, né? Um desafio, né? Que abriu espaço lá e o Hermos foi um desses convidados e, cara, o cara chegou aliatão lá, velho. Chegou aliatão, sacionou, desceu, você não chegou do quê? Iate. Ah, ele merece. Merece, merece. É o velho da lancha dirigindo, ele entra, tudo certo. E tudo certo, né? Só enquadrando os rapazes aqui, para nós. Estou enquadrando aqui que estou. A produção está assim. É, mas você vê que chique, né? Você vê como é. Para a gente é até um orgulho de ver um cara, né? Realmente está despontando, né, Hermos? Você vai ser um cara aqui. Não, é muito bom. Poxa, merece onde está chegando. Você vai chegar muito mais longe, a gente sabe disso. Amém, amém. Acabou de vir aí de um cruzeiro, cara. Fiz um show no Cruzeiro. Que incrível, velho. Que toa fazer um show no Cruzeiro. Que massa, né? Fiz um show no teatro lá, né? O que foi lá? Como é que foi lá? Muito gostosinho, né? Mareou, Mareou? Eu não passei mal. Você falava que podia passar mal. O mal que eu passei é ficar sozinho na cabine, só para ver meu filho, né? Mentira. É. Mentira, mas tinha uma mulherada da barata. É que, na verdade, o Cruzeiro para mim foi novidade, porque você vê coisas que mamãe já falava. Afinal da mamãe, né? Você vai ver coisas. E vi coisas lá, meu nego. Mas foi bom. Show de bola é um momento incrível, único, né? Experiência, muito top. Único não, vai ter mais, com certeza. E estive no Rio de Janeiro, eu assisti também lá. Sim, esteve lá. Se acompanharam, obrigado, Marcos, por estar acompanhando. Não, top, top, top. Legal. E agora a próxima meta é ir na casa do Carlinhos Maia, né? Show de bola. É, bora. Na casa do Carlinhos Maia. Show de bola. E, e... Então, agradecer a você. Não te conheci e gago, hein? Eu vou estar aqui. Não te conheci e gago. Tô brincando. É emoção, pô. É emoção. E a emoção de estar com você aqui, hein? Não, mas eu fico emocionado cada vez que cheguei aqui também, sabia? Não, obrigado, porque, pô, quando a gente fez o convite, você, cara, você tava na tua corrida de agente, você falou, não, vou sim, vou dar um jeito aqui e conseguiu. Parceiro, né? Vai, cara. Sim. Cara, 10 pra caramba e a gente tá sempre correndo junto aí. Sabe que eu falei isso na rádio hoje? Nós levamos entrevista pra duas rádios hoje e eu falei assim, eu não posso esquecer meu origem, né? Porque, assim, vocês abriu a porta pra mim, tantas as rádios aqui também de Paranaguá abriu as portas pra mim, então a gente, principalmente quando eu trago um artista de Paranaguá na minha casa hoje, graças a Deus, vem artista da minha casa, a primeira coisa que eu faço é vamos dar oportunidade pra imprensa aqui de Paranaguá que abriu as portas pra mim, né? Sim. Então isso é muito importante, não esquecer de vocês que me ajudaram. Eu tô muito feliz, cara. Eu tô muito feliz, mas que estão correndo, estão com a agenda corrida mesmo, né? Vai, adeus, mano. Que top, cara. Que bacana. E essa aliança deu certo, né, velho? Que bacana. Tomara que não aceita, né? Tomara que não aceita. Olha, se parou e vai, já tá bom, vamos ver agora o casamento, né? Ai, que legal, cara. Que bacana, que legal. Eu só não tô a par do revezamento, sabe? É, eu quero... Ele vai revezar, sim. Ou reveza, ou é 12 mil na conta. Subiu dois, né? 10 a pouco, né? Que honra, que honra estar aqui mesmo. Show de bola, show de bola. Então, Curitiba Comedy? Curitiba Comedy é depois da manhã? Amanhã, né? Amanhã, amanhã. Amanhã, amanhã, amanhã. Entendi que top. Cara, top lá, né? Uma casa incrível pra... Essa é a segunda vez que eu vou estar fazendo lá. Sim, sim. Uma casa incrível pra galera que vive da comédia e do humor, né, Emerson? Lá é top, né? Ali que eu fui lançado nacional, né? Artista nacional foi dali que eu fui batizado, né? Curitiba Comedy, né? Ei, como que tá a dona Fifi? Rapaz, essa dona Fifi tá me incomodando, porque bastante pessoas tá falando pra me voltar com a dona Fifi e agora eu tô aqui. E é, você nem comentou. Ô, como é? O lado, o lado, o lado, o Emerson Preto Borgo tá... Tá tremendinho já. Ah, mas é, eu vi, sabe, eu senti, eu senti no último dia de carnaval que eu pisei na avenida, não sei se vocês assistiram, eu fui lá, dei dona Fifi e gostei da recepção do povo, né? Legal, cara, legal. Pedindo pra bater foto e todo mundo aplaudindo e vendo, conhecendo a dona Fifi e a dona Fifi não morreu. Eu ia matar a dona Fifi do Covid, aí eu tô ressuscitando ela de novo. Aí aparece aqui também, falou que conhecia a dona Fifi. Cara, você viu que legal? E a dona Fifi, ela fez sucesso e a gente não, sabe, você não consegue enxergar, né, cara, que tá fazendo sucesso. É o personagem que tá, que chamou, que fez a visão da galera e ela tem que tá voltando, ela tem que tá, você sair dessa, dessa maca aí, desse, como que é aquele bagulho que faz tudo, 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 como que é... Da parede, né? Isso mesmo, sair da parede e vem, vem, vem pra cima, vamos pra cima. É, mas eu tô pensando, saindo de voltar com a dona Fifi mesmo, esse rapaz me convenceu. Aleluia! É, eu acho que eu vou voltar com a dona Fifi. É um projeto legal, né, cara? É que na verdade, assim, da última vez que eu tive aqui, eu comentei. Eu nunca me, eu não sou de me maquiar, me produzir. Eu sou muito acelerado, eu não tenho paciente de sentar, antes de um show eu fico acelerado no camarim, até antes de entrar aqui mesmo, eu já tava ansioso. E eu tô meio que me relacionando de novo com a minha ex-namorada, a Cacarina, que é a mãe do meu filho, né, que é psicóloga, até que atendeu esse aqui, legal. Isso mesmo. Ela assistiu, ela viu você falando o nome dela. É, eu nem sei, eu nem sabia se podia falar que é... Ela falou pra mim aqui, aí me falou, tua amiga, né? Mas que legal. E ela me incentiva muito, ela me incentiva muito a voltar com a dona Fifi, que ela me maquei, e ela, eu e ela que inventamos a dona Fifi, né? Foi nós dois, foi a nossa. E eu acho que eu vou voltar porque ela foi, é, mas o que você precisar, dona Fifi, pode contar comigo. Amanhã ela já quer estar no show lá no Tiba Comedy, depois da manhã já quer estar acompanhando, acompanhando a Fifi. Então, ela me dá força, então eu acredito que a dona Fifi vai voltar através dela, né? Eu acho que nessa caminhada aí, nada é em vão, né? Você vê, então são coisas assim que colocou você no caminho dele, falando sobre como, e você sempre se privando, talvez, de falar nela mais, né, na Fifi, e aí você vendo que, pô, tá estreitando, todo mundo fala nela. E aí, né, veio, veio, veio essa parceria aí, e reforçando ela. Hoje, você falando sobre isso, você falando, comentando sobre isso, e foi muito bom falar sobre isso, teve um amigo, tem algum nome dele? Silvio Gimenez? O que foi lá com a gente, o que você estava comendo com a gente, almoçou com a gente? Ah, o... Elton Ambrosa, né? Isso, o secretário, nosso irmão, hein? É isso, o Elton. Aí o Elton, você teve uma hora que você saiu na mesa, o Elton falou bem assim, pô, mano, é cabeça dura esse cara, esse cara é cabeça dura, todo mundo tá falando pra ele, Dona Fifi, mas eu acho que ele, ele não quer fazer, Dona Fifi, às vezes ele não goste mais, eu falei, irmão, pode acontecer uma situação que o quê? Que ele, automaticamente, aconteceu que, automaticamente, alguém falou alguma coisa, algo aconteceu, alguma coisa aconteceu, alguém aconteceu, falou alguma coisa nessa situação, Dona Fifi, que, automaticamente, a pessoa, cara, eu não quero mais essa dor de cabeça, então vou, realmente, esconder isso, então tenha isso, que, quando fala, ele foge, dá uma privada, sabe, uma esquivada, então você falando isso agora, só identifica o que a gente pensou, mas... Então tá, eu vou, eu vou tomar no assunto mais uma vez, eu toquei na primeira entrevista que eu dei aqui, ou porque, ou porque que o pai que a Dona Fifi, eu, eu vim num casamento de 21 anos, eu me separei, quando eu tava pensando em voltar com a minha ex-mulher, que o que é, tanto, voltar com a minha ex-mulher, eu, a minha ex-mulher começou a bater na tecla da Dona Fifi, para de se vestir de mulher, para de se vestir de mulher, porque, até porque ela é evangélico, e aqui, Dona Fifi, sabe, e eu falava, eu cheguei e ainda era pra pastor, falava, pô, Céu, aí, eu falei, não, mas é teu personagem, nada a ver, e eu tinha um sentimento muito grande pela minha esposa, né, eu, meu, sou ela, voltava, minha família, a base de tudo, né, e daí isso aí me marcou muito que minha ex-mulher falava, sabe, eu sei que não, se fosse pra ser guia, já tinha satiscilia, se fosse pra estar dando a bunda, já tinha dado a bunda, né, não precisava da Dona Fifi, não tem nada a ver a Dona Fifi, né, tem pessoas aí que não se investe, não se investe em Dona Fifi, dá, eu também ganhei 10 mil, pera, eu também ganhei 10 mil, mas cada um, é cada uma, tipo, isso me marcou muito, aqui, dali, ficou me remoendo, falei, pô, e sabe, daí eu afastei a Dona Fifi, na época, pensando em voltar, falei, então, eu paro com a Dona Fifi, e o cara, só que o cara limpa também, o vagabundo tem sorte, começou a bombar, né, e daí vem aqui o negócio de fã, de assédio, a gente tem alguém mesmo, e daí ela começou a falar, não, não dá certo, não quero vir disposta, se for voltar com você, né, porque ela viu, começou a fazer barulho, daí eu coloquei na cabeça, então, vou continuar, o vagabundo tem sorte, que até meu filho que tá aqui, o mais velho, você falou, pai, cara, nem pro senhor é melhor, cara, porque a Dona Fifi, ela não é eu, ela vai deixar de ser eu, a Dona Fifi, vou ter que ter um roteiro pra Dona Fifi, vai ser um personagem, e de cara, nem pra não, do jeito que eu entrar no palco, eu falo da minha vida e acabou, e a Dona Fifi, vou ter que criar um roteiro pra ela, e eu sempre fui muito realista, eu sou muito eu, verdadeiro, num palco, pra montar uma piada, eu tenho que ser eu, aí já vou ter que deixar de ser o natural, perdi a tua identidade, é, é, esse motivo, mas se tiver aqui, se a gente faz, cria um personagem, cria um roteiro, e vamos pra cima, né? Mas eu acho que é tão, acho que assim, é tão difícil, eu acho, né, a gente olhando pra essa vida de humorista, que não é fácil, quando a pessoa acerta um personagem, pô, você acertou um personagem, tem tanta gente que gostaria de ter um personagem, não consegue ter, mas só que assim, não se achando também, além do personagem, você também tem que ter um pouquinho de, você tem que ter carisma, né, ou só o personagem não se encaixa, se às vezes a pessoa não tiver o carisma, e deu certo, graças a Deus, né, deu certo, tá dando certo, e já tocando o assunto, escutei vocês falando, agora a pouco, me enogiando, e saber que, enquanto a gente é forte, né, é todo dia gravando, vocês me assistem, e vocês dizem que eu desde o meu bom dia, é, é, sentado no vaso, desde sentado no vaso, tomando banho, é meu dia até o meu final, boa noite, no final da noite, não é fácil, você faz com mais triste isso aí, cara, não é fácil, e você falando, Marlon, agora, pô, que muda o dia de uma pessoa, muda mesmo, esse aqui, tá me acompanhando, acho que um dia, dois dias, mais ainda, é, desde aquele dia, nós conhecemos, eu tenho tanto de mensagem, eu posto lá, tenho postado umas mensagens, tanto de mensagem que recebo, você é a luz, você melhora meu dia, e aquilo dali, cara, tem me dado tanta força, assim, porque, quando você quer maquiar, você, não pensa que é fácil, vocês estão assistindo, ah, o cara leva o dia, leve, levo, mas, porque, muitas mensagens me escorrem, sabe, porra, você tá donado, que é, pum, uma mensagem, no cemitério mesmo, visitando, mamãe, como tá bombando esse negócio, ontem eu conversei com um casal, um casal de fã meu, a mulher falou, não, meu marido chega no serviço, já fala, assistiu o preto hoje, viu, olha o que fez, os dois sabem o que eu faço, o que eu fiz, durante o dia, só que eles não gostam quando eu vou no cemitério, mas, gente, pelo amor de Deus, cemitério, todo mundo vai morrer, todo mundo morre, e o jeito de eu ir no cemitério, eu levo uma vida, eu tento levar pras pessoas uma que podia ser uma tristeza, né, vai em forma de alegria, né, transformar em alegria, mas tem pessoas que vem com bons olhos e assiste, gosta, que nem o proprietor, nem não me incentivou, continua nesse quadro, cara, ei, você põe o Carlos Alberto aqui, tal, não sei o que, então, vai indo, deixa, vai, e o que vai dar? Não, com certeza, até porque, o motivo no qual você criou a ecologia, é precisamente pra tirar aquele clima de luto, uma maneira bacana, e é uma maneira que você tem de representar. E toda segunda-feira, hein, gente, assistam lá no mesmo, né, e falar, e falar negócio de cemitério, né, muita gente tem esse paradigma de coisa ruim, a gente teve aqui, realmente, né, uma convidada nossa aqui, que, cara, que faz, é, que faz, é, e ela faz excursão, né, ela é especialista em cemitério, é, não vou falar que eu não sei qual que é o nome dessa especialidade, mas existe, cara, profissional especialista em cemitério. Cemitério de pessoa morta, morta mesmo? Não, 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 ela conhece o cemitério, toda a história do cemitério, toda a história de quem passou, foi enterrado ali, que é uma, não deixa de ser uma história, né, é uma cultura isso, e ela se precisou nisso, cara, viaja o mundo, cara, eu vi agora o stories, ela tava pra, ela tava em Londres, alguma coisa que ela estava, agora, mostrando toda uma cultura dos lugares, que, que, e vai quebrando esse paradigma, né, cara? É, mas é, tipo, é que nem eu digo, às vezes, se me acompanham lá, tem pessoas aqui que me assistem lá, eu, eu vou num, eu faço muita propaganda pro lojão da lingerie em Santa Catarina, que é uma rede de oito lojas, é, é um tabu falar sobre sexo, né, e você já viu como que eu levo, eu faço, divulgo lá, mostro os objetos, então tem pessoas que passam, quando vai ver, tá na, 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 na situação aí, dando risada, e nem se tocou do que a gente, não é que nem peso, bum, fala sobre sexo, fala sobre isso, fala sobre que, eu mostro tudo, não sei se vocês viram lá nos, meus vídeos, então eu tento levar numa forma, quando a pessoa, leve, leve, quando a pessoa vai ver, já, já entrou no assunto, já, já viu o que, pra que que serve, tem pessoas que vão falar, isso aqui é pra enfiar no rabo, a pessoa fala, meu Deus, não, mas é, que na, na, na divulgação deles, é assim, isso aqui é pra formular, e agora assim, eu mostro, ó, isso aqui tem três coisas, primeiro anal, primeiro, pode falar, né, primeiro anal, segunda, a primeira vez do anal, e eu já falo, não, é pra enfiar no rabo, primeira vez, você quer dar o rabo, então, tipo assim, quando a pessoa viu, a pessoa tá dando risada, já entrou no assunto, entendeu? Não que eu esteja curioso, mas qual que é o pra enfiar no rabo, só pra saber, não, porque tem coisa, tem que perguntar, eu não queria falar do rabo, mas agora que ele falou, eu quero saber qual, qual que é? Não, é, 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 é 3Gozinho, tem uma preparação, um dado meio, um encerramento, então a moça fala meus nomes, isso aqui é pra isso, então eu já chego lá, já abordo o assunto de uma forma, bum, e a pessoa, quando a gente já tá dando risada, e é depois que ela vai se tocar, que ela deu risada, né, então, e a mesma coisa, ou já mudando, né, o exemplo, tirando exemplo aqui, aqui no pastor lá, o Marco, como é, o pastor engraçado lá, o... Carlos Duarte? É, Carlos Duarte, isso mesmo, Carlos Duarte, Carlos Duarte, Carlos Duarte, é, é a mesma coisa que, cara, e fala de Deus de uma forma tão leve, a pessoa que às vezes é anticristo, sabe lá, é católico, nunca ouviu, quando a pessoa vai ver, tá dando risada, tá falando a palavra de Deus, que tem pessoas que você vai falar de Deus, a pessoa nem te escuta falar da Bíblia, e aquele cai, leva de um jeito, você vai ver, você já escutou a palavra de Deus, depois você... então tem coisas que dá pra mudar a forma de você abordar a conversa, o papo, né, e é isso que eu tento levar, tentar levar de uma forma mais leve. E foi isso que é gostoso escutar você. Ó, lembra, lembra, na produção já me deu o feedback aqui, ó, é a Clarissa Grassi, ela é pesquisadora cemiterial, tá, ela faz um pouco com a gente, então, Curitiba, ali, é de Curitiba, é de Curitiba, é de Curitiba, é, ela é diretora do cemitério municipal de Curitiba, baita, lá de cima, é, isso tem medo de cemitério, isso aqui tem medo de cemitério, eu tenho medo de cemitério, eu tenho medo de cemitério, cara, ela conta aqui, ela contou aqui, cara, que tem excursões pra ir conhecer os cemitérios de Curitiba. Não, 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 eu vou pra lá quando tiver amor de fã. Não, mas quer que me fale? Um abraço pra ela, um beijão Clarissa, ela esteve aqui, entra no canal do YouTube, no Bom Papo Cash, tem a transmissão com ela lá, que foi bem legal, cara, e pegou na época do Halloween, a gente fez toda uma decoração aqui, cara, ficou top, quem passava aqui na frente do estúdio, aqui no jardim, nossa, aqui se assustava, que parecia um cemitério, não, a produção é fera, cara, a produção é top. Pensa como que ela não ficou, ela ficava muito feliz, né, muito. Quem assistiu aqui, quem assistiu, ou não assistiu, assista, porque o cara ficou muito 10, ficou muito alto. Mas, mas, você vê, falando de medo de cemitério, o Felipe que tá com a gente aqui, é um rapaz de São Paulo, um cabelo, né, muito especialista em cabelo, um querido. Eu conheci ele na cidade de Carnópolis, parei, abordei ele na rua. Ah, Carnópolis? Ele é de São Paulo. Ei, sabe, isso que é vice-prefeito de Carnópolis. É, eu recebo uns caídos. Eu não sei que é Carnópolis, lá que eu vou usar o quê? Eu não fiz o show, é a cidade de minha irmã, minha irmã mora lá. Mas, você tá de qual que era? Paraná? É próximo, passou a ponta e você tá no interior de São Paulo, daí no caso. Eu abordei esse rapaz porque eu dirigindo e gostei do, eu dou muito valor pra que carregue um sorriso no rosto. E parei, falei, gostei de você. E ele é gay, tá ali, né? E ficou assim, é, gostei de você. Eu tô ali na casa da minha irmã, vou embora amanhã, vai ali. Ele nem sabia que era. Depois, ele fizemos amizade, começou a me assistir, gostou. Eu fiz um convite, a hora que você quiser ir na minha cidade, me conhecer melhor, pode ir. Às vezes a pessoa pensa, o cara falou, e ele viu que eu cumpriu, ele falou, tá dentro o convite? Isso já faz uns três meses, ele tá dentro. Fui buscar ele na do viado, não sei se quem viu no domingo. Busquei, trouxe pra minha casa, tá aqui. E já tem serviço pra ele, tem pessoa procurando aí pra trabalhar, se Deus quiser, já já vai se encaixar aqui. Exatamente. E assim, ele tinha medo do cemitério. Eu falei, só que aqui você vai acompanhar meu ritmo. Quem me assiste, você vê que eu durmo tarde e acordo cedo. Claro, você fala, não, tô cansado, eu dormi pra dormir, não tem problema. Mas vamos comigo, ele sabe que ele me assistia, ele sabe que minha vida é corrida, sem ligada. Ontem ele falou, hoje é dia de gravar a mamãe. Visitando a mamãe, ele falou, Certo! Cemitério! É cemitério, tere, tere, irmão. E ele entrou no cemitério, deu risada no cemitério, acho que ele não ficou constrangido. Porque ele nunca entrou no cemitério, tinha medo de entrar no cemitério. Mas a maneira que você levou foi uma maneira leve contra ele. Uma maneira leve, deu risada e ia para o dia. E falei, faça amizade com a mamãe, senão a mamãe demadrugava lá e cutuca teu rabo. Ei, mãe, sabe né? Mãe, mamãe? Escutou a rádio hoje, pus o áudio do cara, né, que mamãe foi assombrar. Eu pus o áudio na rádio. Não, isso eu tava lá, tava lá. E o cara tava escutando a rádio, não escutando não, mandaram pra ele, alguém que tava escutando a rádio gravou e mandou pra ele o áudio dele que eu coloquei na rádio. Então assim, mamãe vai assombrar mesmo. Então eu pus ali o áudio pra turma ver que não é mentira. Lá no Rio de Janeiro, tô lá no Pão do Açúcar, cara, me liga pra voar, me chama pra voar do que. Mamãe tinha ido a assombrar a casa dele, não pararam de piscar uns três lá da manhã. Eu pedi no nome de Jesus. Deus é meu, Deus é mais. E a gente fala de cemitério, né, só pra complementar. O cemitério realmente é um lugar que tem muita história boa. Quantas pessoas estão ali? Você vê, até às vezes assim, a gente fala nesse humor, mas vê a história que tua mãe tem. Olha quantas pessoas passaram e estão ali, cara, que passaram na nossa sociedade e estão ali hoje, né, descansando, vamos dizer assim, que foi, cara, pessoas importantes. E se você passar no cemitério, às vezes você começa a ler as praquinha, você vê, pô, fumando e tal. É bem assim, né? É, exatamente. Eu ia no hotel que eu tava semana retrasada no Rio de Janeiro, é do lado do cemitério, onde o Cazuza tem muitos famosos lá. E o Thiago, que é a minha sista lá do Rio de Janeiro, nasce a falar que ele dá muita risada nos meus vídeos, depois que eu conheci, né, a primeira vez que eu tinha ido por rio lá mostrar a favela. E agora ele falou que assiste muito, eu ia dar risada, que você falou da mulher e ele passei a distrair a assistir meus vídeos. E ele ia me levar lá pra mostrar o túmulo do Cazuza. Aí tem pessoas que falam, pô, pra mostrar o cemitério. Mas só que tem pessoas que vai ficar feliz, saber onde é o túmulo do Cazuza, túmulo do Arrocejo, túmulo do Cazuza, túmulo do Cazuza, túmulo do Cazuza, túmulo do Cazuza de quem, né, sul-na-miranda, eu fiquei, eu tava com vontade e acabei não tendo tempo, porque eu fui voar de helicóptero, não sei se você viu, eu fui lá e já acabei de pagoar, pegar os helicópteros e tal. E aquele piloto do helicóptero, que massa, o cara é piloto da Globo, fala que é meu fã, que me assiste, acompanha o meu trabalho. E eu vi ele assistindo, até mandei abraço pra ele. E o cara não acreditou que eu tava chegando lá, ele viu, pô, você que tá aqui e tal, acompanha o teu trabalho. E eu sei mesmo que assiste mesmo. E fiquei muito feliz, o cara vai falar, o cara trabalha na Globo, é todo o piloto do Globo Cop, né? E aonde que a gente tá chegando... Não, é legal, né? Imagina, e aí a gente fica feliz, cara. Então a gente fica muito feliz, você tá aqui hoje, trazendo mais uma fera, né, que já virou amigo, já virou parceiro. Modesto, imagina, o cara de peso, né? Renomado, o nome renomado. A gente fica feliz, Preto, porque a gente vê que realmente, você tá numa caminhada certa, tá juntando as pessoas certa, Deus tá colocando as pessoas certa na tua vida, no teu caminho. E eu acho que isso que é o certo da vida. Só falta pôr uma mulher, né? Não, não vai dar certo, calma. Eu acho, eu acho, assim, só pra ressaltar também a parte do Emerson também, do Preto aí, é o seguinte, a tua humildade também, cara, tá levantando pra cima, porque você vê, você é um cara que sempre tá buscando o teu sucesso, óbvio, mas você sempre quer carregar alguém com você, trazendo pessoas, e você vê, né? Tipo, ele já trouxe outras pessoas aqui pra Naguá, trouxe pra falar com a gente. Você é mais um, você vê, então... Ele tem muito isso, de já puxar essa responsa pra ele. Pensar em todo mundo, né? Também, né? Isso é muito legal. Então, faz parte de você tá ajudando os outros, e, cara, é automático, né, cara? Você faz o bem, vem o bem. Você vê o Porpetone mesmo, eu comentei de vocês pro Porpetone. Porpetone, eu conheço o trabalho de vocês através de mim, já falei, né? A Melmar. Então, é uma pessoa que tipo assim, é, mas quando tiver uma coisa lá, me chama, tá, eu vou. É um cara que, tipo assim, se ele tiver um show aqui em Paranaguá, eu conseguir trazer. Eu consigo trazer. Tiver, eu vou ter a honra, o prazer de trazer aqui, falar, aí, vamos fazer uma entrevista com ele aí. E ele vem, é um cara que tipo assim, gostou de mim. É um cara que eu chamo e me respondo na hora. Então, e graças a Deus, a gente tem esse carisma de conquistar as pessoas, né? Mas é porque você... E não faço diferença de ninguém. Então, porque você realmente é um cara humilde, simplão, e é isso mesmo. Ou pelo mesmo jeito, então... Pô, que honra. Obrigado, não, a gente fica feliz, cara. Fica feliz de vocês estarem vindo contar. Vamos, como eu já falei, já é sócio aqui, mas de poder trazer você, um cara que realmente... Ele vai virar sócio também. Vai virar sócio também. Já, já, já tá aqui, já, velho. Já combinamos a segunda, hein? Já combinamos a segunda. Você viu como eu conheci o bro? Você viu? Ele não falou aí. Falei. Um cara, eu conheci um dia, tô no aeroparque aqui, vi um cara soltando de paraquedas. O cara, fiz amizade com ele e tal, 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 e falei quem eu era. Na época tinha uma bicharia de seguidor, mas já tinha feito, tava fazendo a dona Fifi. Bicharia de seguidor. Esse cara começou a me assistir, me assistir, me assistir, viu que tava, tava crescendo. Não, tipo assim, só que daí me chamou no WhatsApp e eu não sabia quem era, porque eu troquei muito de celular. Eu fui pôr, o cara me excluiu, acho que tá, tá, tipo tá, decolou e tá. Aí me chamou, eu respondi, ele fez um fake, porque na época eu não tava com rede social, por causa da mulher, da ex-mulher, que tava ligado. Fez um fake só pra me assistir. Fiquei quem que esse Craverson Ramos aqui. Comecei a pesquisar. Aí chamei aí, foi o cara, sou eu aqui, que soltei em parquedas. E eu vou apresentar um cara pra você, assim, tal, tal, porque eu sei que vocês são da mesma humildade. Ó, o cara não esqueceu de mim, o cara continuou me assistindo e sabia que nós batia. É que nem foi o Felipe Pontes. Meu produtor falou, não, vou trazer um cara pra Anagóa, que vai abrir. Grande Felipe Pontes. Vai te lançar, o vagabundo tem sorte. O cara foi do pânico, o cara fez a Globo, fez malhação, o cara. Sim, sim. Quem que é? Felipe Pontes. E causou mesmo também. Então esse aqui é mais um que tá entrando na minha parceria. E já gostei também desde a primeira vez. Mas só não beijamos na boca, né? Aí não vai, hein? É bonito, hein? É bonito. Mas quando você viu... Nossa, tem que ter medo de tomar banho arrumado. Tem que ter medo de tomar banho arrumado, bonitão. Assim, ó, que você no escuro tá brilhando. Aí tu fica louco, miami. E se encontramos no shopping, eu que não sabia quem ele era. Já tinha visto pelos vídeos, né? Pô, mas de longe, ele já me avistou, já abriu um sorrisão, assim, ele já sabia quem ele era. Ele já conhecia. Ele me assistia, viu o meu trabalho, eu não sabia quem era. Mas fiquei feliz, o cara que já foi quatro vezes no Faustão, o cara de peso, o cara renomado. Quando eu abri o sorriso pra ele, de mão dada, ele falou pro meu dedo, olha lá o viado querendo me dar. Olha lá, olha lá, olha lá, mais um. Aquele preto eu vou comer, aquele alegre do meu amigo. Mas agora ele entregou uma coisa que eu não mostrei nos vídeos, né? De mão dada ainda. Ninguém sabe quando é de mão dada. É minha ex-namorada, minha amigona, a Karina, né? Karina. A psicóloga, né? Isso dá pra cortar também. É que pro público até então, volta tudo com o Euscesso, eles voltaram, porque ela me trata muito bem. Calma, Pejo, calma. Ela dirigindo, ela me analisando assim, ela não sabia que tava fazendo a história. Ela dirigindo e passando a mão no meu rosto. E a força do hábito. Ela tem a força do hábito, me abraçar, me beijar na boca. Ainda bem, né? Ainda bem, né? Mas que massa. Eu não tenho essa força não, fica tranquilo. Não, é, que legal. Ô, ó, Bron, eu quero passar pra você aqui, isso aqui é muito carinho, né, Marcos? Sempre. Consegue passar por um ano, né, Preto? Não tem uma lembrança. Sempre. Meu Deus do céu! Vai, tá, meu! Porra, que honra, mostra. Que honra, mostra. Você abre, você abre, você abre, você abre. Abre, mostra, abre, mostra. É nosso, nosso bro, porra. Ah, mano, vocês estão brincando com o coração. Vai lá, pessoal, produção. Tá na, tá na guia? Olha aí, ó, que massa. Olha pra tela, olha pra tela. Ai, meu Deus do céu! Olha pra tela, olha pra tela. Ai, eu não acredito! Que top, que top. Eu não acredito! Ah, vai, tá, meu, caralho. Mano, mano, o melhor presente que eu podia ganhar na minha vida. Ô, cara, fico feliz. Mano, a gente vai abrir isso aqui, eu quero que vocês dê uma assinatura de vocês. Não, aqui tá pra você assinar pra nós. Ah, não, mas eu quero de vocês pra mim também, mano. E aí, eu tô sentindo que a minha quebrou, quebrou um pedacinho lá em casa. Fazer o novo. Eu fiquei tão sentindo, porra, eu tô sentindo. Porra, eu vou, porra, eu acho que foi minha empregada, ela não falou nada. Mas eu falei, quem quebrou, fiz? Quase um escravo lá. Gente, olha aí, ainda tem o número da edição do podcast, é isso? Isso. Caraca! Essa é uma maneira só de a gente externar o nosso carinho, a admiração por cada um que passa aqui, né? Caraca! E eu tenho o meu, vou te mostrar. E o abração com esse cara aqui, ó. O crédito é todo dele, que é o Luiz Reis, um grande artista. Luiz, na moral, tu é artista mesmo, hein, monstro? Tu é artista mesmo. Feito no grafite, tá na lapiseira. A caneca também. Então, sou de bola. Não é só um vagabundo que tem sorte. Mano do céu, mano. O jogo leva com muito carinho. É. É realmente um agradecimento nosso, você precisa estar aqui. Isso aqui vai ficar pro resto da minha vida, mano. De verdade. Depois posta a marca bom papo. Não, pô, vai ser uma cara monstruosa. Vou tirar uma foto pra guardar isso aqui. Ah, chegou. Mano, e pior que você acredita, que olha que coisa, que loucura, né, mano? Parece que tudo que a gente vai falar depois do que acontece, meu padrasto fala muito isso. Eu não gosto muito dele. Também o cara come a mãe dele, pô. Vai gostar do cara. Não sei se ele não come, talvez ele que não aguente ela. Se a mãe vem banho, eu te amo. Que chupa-chuca. Cara, o sorrisão, cara. Legal, caralho, mano. De verdade, o detalhe. Detalhe. Os detalhes. Mano, e pior que eu tava vendo, como eu falei, né, parece que a gente fala depois de uma coisa, depois que aconteceu, é muito, muito, muito chato. Mas hoje eu tava sentado num sofá do... Do Emerson e fumar no meu narguilhinho, né? Eu, o João, o outro filho dele, que é um nome difícil, também. É o Eric. Que isso mesmo, que é difícil de lembrar. Tava fumando lá e tava olhando. E eu fiquei... Mano, que top aquele rolê, né, mano? E fiquei olhando pro quadro, né? Eu falei, mano, que top aquele rolê, que legal, né, mano? E fiquei, pô, e daí, tipo, os detalhes, né? Tipo, o pai, tá gostosinho, né? Vagabundo tem sorte. E baita, eu falei, baita, mano. O que legal, ele já fez um show e a galera fez o bagulho pra ele. Você não tinha pequeno de algum papo ainda? Não, eu não tinha nem ligado aqui em cima do papo podcast. Aí eu fiquei olhando assim, eu falei, ô, mano, acho que uma hora... Depois eu pergunto pra ele quem fez, pra pedir pra fazer um pra mim, tá ligado? Mas, mano, passou a despercebida, assim, passou a despercebida mesmo. Mano, viu o universo falando com você? Você pensou, pô. Pensei, mano, de verdade. Gente, eu juro pra vocês, de coração, eu não sabia mesmo. Eu não sabia mesmo, eu não sabia mesmo, mano. Cara, o Luiz, na moral, mano, Luiz Reis, na moral, tu é zika-monstrão mesmo. Mano, ele é fera, ele é fera. Mano, tá com a gente desde o primeiro episódio. Essa cara é que eu não vou conseguir usar, mano, porque eu tô apaixonei a apresentar sasso isso aqui, meu. Mano, vocês vão ter que assinar isso aqui também. Vocês vão ter que assinar aqui também. Vamos junto, tá louco. Cara, é só uma maneira de a gente agradecer. Cara, é a maneira mais linda. A rápida passada por aqui. Desculpa te cortar, mas é a maneira mais linda mesmo, mano. Cara, eu sou um cara que eu gosto de detalhes, assim, sabe, pequenos detalhes. Não que seja pequeno isso aqui, isso aqui é enorme, é grande, é maravilhoso. Isso que, mano, é gesto. Ninguém espera, é, mano? Ninguém espera. Cara, qualquer coisa, pode ter uma foto, pode ter uma parada. Tem uma parada que eu gosto muito, que eu tenho bastante. Gente, eu tenho a foto das minhas irmãs no meu, no meu, na minha produção de tela. Tá ligado? Mano, e as duas, essa é a vez da foto que as duas se parecem muito, assim, que as duas se parecem, porque são uma diferença de idade. E, cara, são o meu, eu falo, falei pra eles hoje, eu não gosto que ninguém brinque com as minhas refúgio, tá ligado? E, cara, eu quando olhar isso aqui, eu sei porque que eu tô fazendo comédia, porque vale a pena mesmo e o trabalho tá sendo muito bem feito. Obrigado, de verdade. Eu não vou chorar, eu não vou. Imagina, imagina. Eu não vou chorar, eu não vou chorar, eu não vou chorar, eu não vou ouvir você, cara. Eu sou muito emocionado, né? No dia que eles me deram aqui, é que nem eu falei, eu não sou de ganhar as coisas. É difícil ganhar as coisas. Mas vocês mexeram comigo e eles pensaram em detalhes. Eles me deram potes de massa tomática, que eu chamo de tapware nos meus vídeos, com barna de goma, e saiu e o retrato. Meu, mexeu muito comigo. E você viu que eu tenho lá na minha estante lá? Ah, na minha estante lá, a bola. Ô, eu, Bruno, fala pra nós aí, ó, quem quer conhecer teu trabalho, quem quer contratar teu show, aonde vai, onde procura, manda teu teu... Quem quiser contratar meu trabalho, quem quiser, tem o meu show na sua cidade, liga aqui, entra no Instagram, é papo... Bom, papo que é. Bom, papo que as produções que agora... também né também que deve seguir quem quer conhecer o trabalho é Brumanaquias no Instagram Brumanaquias Instagram no YouTube no Tik Tok postei um vídeo hoje postei um vídeozinho hoje seis horas da tarde para cada hora vai dar uma voltada dá um girado mas então tomo lá e mano eu quero também fechar aliança com vocês aí sempre que puder aí que for necessário tem vários amigos meus tem também né e como como eu tô fechando com o Emerson para ele que ele gosta de quem quer conhecer o Emerson Ceará que conhecer o Aluíno graças a Deus vai poder conhecer Dona essa temporada que a gente vai estar junto vamos conhecer essa com essa aliança Nossa a gente vai conhecer muitas outras pessoas também então que eu puder o que eu puder ajudar e agregar vocês por favor quero estar muito perto não tô falando isso por causa dos presentes não também realmente me enche muito com o meu coração mas com certeza quando eu entrei aqui não vou né as meninas estavam aqui sentadas e tava sentado no sofá com uma cara de cansado né e na hora já te perguntei foi totalmente diferente que eu tinha visto o vídeo do do Emerson mostrou tu assistir uma entrevista é a gente entrevista mas eu vi o vídeo que você divulgou hoje né então eu fiquei bom o cara é o maior sério eu entrei que tu também uma outra pilheira mal de boa palma mal me mostrou todos os lugares e tal e é louco porque nossa eu tô falando demais né Bora aí mano aí eu ia louco porque tipo é eu eu se alguém chegar falar para mim se pô caramba mano olha o teu trabalho é pique acabei de ver tu trago pô tu é cara eu falo eu não sei como se comportar você dizer caralho cara eu entrei aqui e fala meu Deus que lugar lindo meu Deus que isso aqui meu Deus que eu tô apaixonado e eu que é boa né eu cantei a bola né cara e não não perde por desculpe não perde pô bom pago mel do bolo do carioca eu vou fazer meu bolo do carioca eu fiz aqui você vai ficar impressionado na eu cheguei aqui mesmo que apaixonei por aqui me apaixonei para os outros lados claro que vocês também tem uma grande produção uma galera internamente fora das câmeras também trabalham muito bem para esse lugar muito bonito o lugar o banheiro rosa toda parte toda e eu fui apaixonando foi me apaixonando por cada parte desse lugar e ele continuou centrado de boa né tem isso aqui e legal não é então vem aqui quero te mostrar o espaço por uma criança que pode vai trabalhar com a gente aqui no podcast que a graça super diferenciada e tudo isso aqui eu falei meu Deus que lugar incrível pois é estamos trabalhando aqui ainda tem mais coisas vindo por aí eu falei mano esse cara não tem emoção nenhuma tô aqui empilhado dizendo meu Deus me contrata aí cara sobrenatural parabéns de verdade vocês quero cara que eu quero que eu como falei que eu pode agregar que ela está perto eu estou extremamente besta e bobo por todos carinho tudo né cara tu já chegou já já fizemos amor com outras pessoas esse aqui ele com o olhar dele para se querer não é verdade meu marco tem um carinho tão grande porque eu nunca fui conviver com o marco com ele faz muito tempo para conversar aqui eu conheci ele há muito tempo lembra do marco mais novo o marco é aquele cara que você olha na balada eu tô aprendendo eu tô aprendendo agora mexer um pouco no Instagram nem mexe não posso quase lá não eu não sei mexer sim mas assim realmente eu agora que eu te adicionei que eu não tava né e foi e ver você na na tua caminhada que você tá preto pô é bacana cara porque é o que mais a gente que é aqui quando a gente montou cinco vezes lembro comecinha e mais fala e quando a gente é um que fala de você tempo todo agora você e quando a gente vai ser bem não é e quando a gente é montou o projeto aqui aqui né do bom papo realmente foi para cara para todo mundo aparecer não foi para nós aparecer mas ele então quando a gente vê aqui realmente o pessoal daqui né vamos dizer tem um despontando e correndo e tal fica muito cara tá doido né eu vou trazer muito orgulho para você se Deus quiser e eu vou poder falar assim a gente consegue ver pelo pouco tempo inteiro projeto que realmente entrar no caminho certo entendeu é tá trazendo as pessoas você tem noção que é tipo assim ó tem conto podcast Paranaguá até falar de outro tipo assim mas eu me senti tão em casa eu quero trazer minha ex-namorada Karina e meu filho tinha vontade de conhecer um não fala daí Zimbron não mas é não me dizer recorde bate porque assim é uma pessoa que tá comigo desde o começo então assim eu quero trazer ela para conhecer o estúdio não sei se comentei com alguém eu queria saber se vocês iam estar aqui para poder mostrar o estúdio para a Karina é maravilhosa porque ela sabe como foi o bom que eu mostrei lá e eu quero mostrar que para ela ficou deslumbrada eu mostrei os vídeos então quero trazer um dia que você esteja aqui o meu filho mas ela também não tinha vindo aqui aí é uma psicóloga desculpa até comentar mas é uma psicóloga é ela né é uma psicóloga fundamental ela faz constelação estrelar ela faz toda completa mesmo completa de verdade mano eu tenho que diga eu tô me consultando com eu não sei mas aí eu tô me consultando com ela não né mano e sobrenatural mano sobrenatural que tipo cara eu juro para vocês pelo cara eu tenho 33 anos tô seis anos na comédia então por 16 anos todas as crises que eu tive todos os dois que eu tive demorava tempo para curar o coração para ficar tranquilo para ficar nessa energia que eu tô hoje sabe tomar uma consulta com a mulher como que eu tô hoje eu tô muito leve tô descansado tá ligado então tipo não sei mano também é uma pessoa maravilhosa e quando eu conheci ele aqui quando ele comentou em psicóloga e não sabia que a cair na cair tá do meu lado para cair na quem não se cuida dele foi ela ficou me perdido é esse aqui vou para indicar alguém foi não ela vai cuidar de você é verdade ainda vou morrer de cuidar dele vou cuidar dele então então pode marcar já foi no sábado nós conversamos segunda-feira tá consultando ela consultando graças e ela ela ficou muito feliz de ver você falando dela mas assim ó sinta esse esse presente para que a gente realmente sabe a importância quando você é coloca né uma expressão da pessoa né num papel cara né para alguns aqui é um papel para você é é um presente sem valor né isso que a gente entende e então desde o começo quando a gente criou e a gente teve essa essa ideia de fazer o a caricatura cara toda vez que a gente entrega a gente sente essa emoção de quem recebe e para nós eu tô aqui me segurando de verdade para não chorar porque você não tá ligado como a neve mesmo como que cara você não tá ligado com é porque a única comédia é importante para mim não tem para falar cara eu sou eu sou absolutamente apaixonado eu sou louco cara eu sou louco por essa parada chamada comédia sou viciado para mim é a melhor mulher do mundo que vai ter briga vai ter desconforto a gente vai se estressar mas eu não vou largar dela então de pra mim isso aí já que mas vamos ficar em casa você merece o emerson merece eu acho que acho que a gente como espectador né a gente só ganha com isso aí de ter pessoas que está vindo aí despontando bom né como é que fala assim é comédias novas né sempre se reinventando né então e sempre realmente cada um é diferente do outro não tem o mesmo comediante com a a mesma piada a mesma piada em pessoas diferentes cara é outra é outra pegada né sempre muda sempre então realmente tem que estar sempre oxigenando e vocês estão mostrando aí que não ficam embaixo de ninguém aí que tá também lá no vamos dizer no alto né vocês só não acharam ali no caminho que vocês estão já estão trilhando mas tem o fio da meada vai chegar lá né então a gente deseja para agradecer para vocês e todo o sucesso do mundo meu sucesso eu quero agradecer também que nem eu fui agradeceu ele você tá aqui preto mais uma vez de tá honrando com a gente aí sempre um carinho né de trazer sempre pessoas é de porra que somam que tem uma história boa né então para gente aí cara é um orgulho ter vocês aí viu tá louco mano obrigado a gente agradece mais uma vez tá agradeço a porta da bomba produção que tá aberta também não sabe disso então você já sente em casa meu irmão conta com a gente a gente vai agradecendo todo mundo que foi por aqui segue esses caras lá quem não conhece trabalho deles entra na rede social da internet mas segue acompanha a agenda dos caras tem muito show deles por aí muito em breve voltar aqui em panaguá com certeza trazendo essa agenda esse show para a galera né voltar novamente aqui no bom papo então se inscreve lá no nosso canal para poder estar acompanhando o trabalho deles também e a gente agradece todo mundo desejando um final de semana abençoado louvo a vida de de deus adeus pela vida de vocês cara tá que tudo dê certo continua prosperando estão no caminho certo obrigado por esse humor obrigado pela saco essa qualidade nos fazer feliz trazer essa alegria né para todo mundo que acompanha vocês o emerson realmente sabe disso o quanto a gente admira o trabalho dele a gente falou aqui ele é um cara diferenciado em fazer o que ele faz ele faz aquilo com brilhantismo sabe fazer parabéns meu irmão você merece e acho que o céu é o limite para você né galera obrigado valeu produção vocês estão de parabéns 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 deus hein galera show de bola vocês são olha a gente vai ficando por aqui segue bom papo cast lá que semana que vem tem mais valeu galera abraço um abraço um abraço um boa aqui ó hein meu deus do céu ai meu deus eu tenho a minha carinha eu tenho a minha